Tem o... Liguei, liguei Liguei, mano, liguei Koudry Koudry Pagulhos veio, velho E aí E aí E aí E aí Olha que boa, brinquedo, ó Bagulho feio Ah, é holiness Oh Hitboxe não pega nele, sabia? Eu vi Ó lá, se atira nele não pega aqui ó aqui ó aqui nas costas para a direita da pistola não pega não pega ninguém tava usando que ele não sabe o que eu fiz bobi sabe o que eu fiz eu botei a sense do do 98 que ele fixe lá acostumei com essa sensação mas mas a parada normal fixe ali tem que executar todos é isso não vai executar só um só um do windows 95 eu botei eu não fui executando todos então aqui pegou provavelmente foi a do último né eu só executei o 100% é o default tá ligado eu vou deixar um pouquinho mais alta mas eu vou deixar um pouquinho assim mais ou menos assim é estranho né para joguei com esses malandragem malandrias relaxa filhote estou aqui de volta né raslo fala aí estou de volta por que porque agora vou focar no trânsito e ligação eu bb eu sou berman cimento que cimento eu falo aonde eu tava comando pedra ele é tão gordo tão gordo que crianças para crianças é nada aqui mané tem cimento e cimento fica assim fica em cima em cima em cima parece que tem para o fundo né a ficar de costas pega bob noventa e nove quadra fuck e rafa salve rafaguinho parada show então eu pai eu tá bom com a e aí eu acho que tá com a minha vida esse é o miado bob tem um defuso no corpo ali da esquerda o caminhão esquerda atrás de você pega o cara no final meu deus é o direto boa boa então mano eu não é eu não trabalho mais pra já mas eu serei ser eterno colaborador já é isso agora eu não vi o cara plantando ali só vi depois mesmo entendeu eu tive que tomar umas decisões e eu tenho foco né mano eu tenho foco um pouco nessa vida de streamer coisa que eu não tava conseguindo atingir trampando para já lá eu tinha que focar todo meu tempo nas transmissões entendeu e não tava dando muito certo cara é muito bom mas não tem como até porque eu não consegui não tava conseguindo bancar minhas contas tem que passar um profundo o que caiu amarelo fica aí velho eu vou ficar do que caiu no parquinho aqui e aí fundo não não tá com quem está a janela e aí 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 Exploando flashbang O cara não pode estar no fundo não? Ah, que isso, da onde? Caraca velho, eu achando que era feitifo, ia ser um bifada no maluco Boa Vou rodar pra coach aqui, por favor Ah, já era Tá aqui em fim não, puta Quem não viu ainda, dá um pulo lá no meu face Pensa no meu face aí eu dou uma explicada Oh, os cara plantou hein Mandex, me dá fé Esse é meu novo quarto mano, dá pra vocês verem aí Essa é minha mesa A mesa juntada agora Cara, tem uma mesa agora, vocês não tem noção Nem uma mesa eu tinha Tem três escadas Tem três escadas Vem aqui lá, vem aqui lá Deploying flashbang Tô comando Escada, escada subindo escada Do banheiro Tavio, aonde? Tavio, tem banheiro e fundo Tavio tomou perto do banheiro Tem banheiro Então ó, a parada é a seguinte, não é que eu não gostei da Zuba, a Zuba era boa, mas eu não tinha, nessa altura do CS brasileiro não tem ainda como focar, é impossível pagar as contas fazendo cobertura de campeonatos que a gente não ganha nada, que não recebe nada pra fazer, entendeu? Não tinha, não tinha como continuar lá, cara, não tinha como continuar lá, não tava conseguindo cobrir minhas contas, pagar minhas contas, então eu tive que tomar essa decisão, deve tá nas costas de vocês, hein, cuidado O cara pode vir em costa B, pode ficar banheiro aí, entendeu? E não tinha como continuar nessa vida, eu não tinha como ganhar vida desse jeito, então eu tive que tomar essa decisão, além do que voltar pro meu foco, né, meu foco era um, era outro Pandex, olha o tempo, mano, é só atirar a cara e administrar, só, não dá tempo de fazer nada, cara, é só você administrar Eu tava olhando, ó Ih, carioca, firmeza Alguém domina a água comigo? Grande prosaca Que do ro-ro-robertão Eu já falei já, mas vocês vão falar de novo isso Tava olhando posta, velho Eu nem divulguei, daqui a pouco eu vou divulgar, porque eu acabei de fazer o post Acabei de fazer o post lá, vou divulgar depois Acabei de fazer o post lá, vou divulgar depois Mas agora volta Inclusive, inclusive Eu vou voltar a jogar também Vai ser pra A, hein, eu vou roxar B aqui junto Ligação Vem alguém aqui pra marcar fundo logo Vem alguém aqui pra marcar fundo logo Criu aqui marcando Ah, Bobi Ligação, velho Ligação Meu Deus, velho Vixe, caiu a casa Tem dois pro parquinho ainda, velho Dois pro parquinho Entrou B não Eles vão pra lá, eles vão pra lá Não, não, fica aí, fica aí Vocês morreram avançando, não é? Sim, eu morri liga Tem, tem um Peguei um B Peguei um B Peguei um B Plantando B aqui, ó Esperando de solitar Deve tá janela Pode ter um ruchado aí, velho Cuidado Ah, a bala que eu tomo, velho Vai no bomb O que eu quero fazer? Valeu, valeu Valeu Valeu, Mowlin Mano, tô muito feliz, cara Eu tenho um canto que eu posso chamar de casa agora Não tinha nem isso, cara Sério, tô respirando fundo, mano Soltando tudo que eu aprendi esses últimos sete meses, cara Tá bom, igual, igual, igual Isso, ele erre E aí, Claudião Vou em breve Me bilulinha Salve, mano Em breve eu vou fazer sub-games Quem sabe hoje já Eu dropei P250 em Desert, velho Onde você tá falando que eu dropei U Que tonzeira Pontei pra Twitch, né, mano? Tô na Twitch de volta Valeu, Mowlin A porta tá fechada, a ligação Eu vou tomar do silêncio Pode gerar lá o... aquilo Tinha sapão, velho Tinha sapão Tem cimento também, eu acho Não tem, não tem Tipo... Cara, sendo curto e grosso Eu não sou playboy Pra ficar o dia inteiro ali Narrando campeonato Sem ganhar nada, entendeu? Só porque... Só porque campeonato é uma coisa Que dá muito público Campeonato afundando a meio E aí... Com muito público Você faz o seu nome Eu não... Eu não sou playboy Pra ficar fazendo isso, cara Três fundos, três fundos Três fundos Não... Não posso ficar gastando meu tempo assim Boa Fizeram umas smokes aqui Que eu vou rular nelas Tô girando, hein Passam Passam Fundo alto e um banheiro aqui Olha que moleque forte Deu um banco ainda Banco, banco, banco Banco, banco Deixa eu ir na direita E moicano! Fala jaca de mel Que ra que dor Salve, salve, mano Manus E borsato Eu não sei se como O Nightbot tá por aí Tem que ver essas paradas Fala Manuseira! E agora de volta, né mano? Eu... Eu senti assim Eu sou muito grato A GA ainda Que eles precisarem de mim Me convidarem pra fazer Eu vou fazer Mas... Eu tenho que seguir minha vida Não tem como Seguir minha vida Meus focos Que não é só Narrar e comentar, hein A gente ali comentando Narrando, comentando A gente recebia uma ajuda de custo, cara Mas... Não dá pra... Entende? Não dá pra eu ficar lá Me comprometendo Todos os dias A fazer coberturas E são muitas O Bida pega muitas pra fazer Se eu não consigo pagar minhas contas Entendeu? Então... Poxa fome Não tem como Não tem como continuar lá Desse jeito Poxa... Cimento, velho Foda O Bidao pode fazer isso Ele pode investir o tempo dele Porque... Ele tá numa fase da vida dele Que ele pode E eu não... Infelizmente não posso De nada fome até agora Ah... Tô meio de cima, velho Do meio Nossa... Deixa eu passar aí, velho Não tem nada pra cá Não deixei passar nada Nem avisou que passei Nem avisei que passei Eu tava ali, cara Trocando tiro Não... Tem um ponte Tá Valeu pro usar cara Fala CN Já ajuda Seu quadro tá dropado Vai dar tudo certo, cara Vai dar Porque assim... Eu tenho que correr atrás do prejuízo Esse mês... Eu não sei como Mas... Eu vou tentar fazer riff Eu vou tentar correr atrás do prejuízo Tá muito grande Tá gigantesco Eu tô devendo tudo Só não tô devendo a mãe Porque... Boa parte do que eu devo É pra ela Pra direita aí Pra Lyong Nesse Onde é que está a escada? Vai porta do caralho Pegaram aqui atrás Não tem não? Peguei, peguei, peguei Quero minha WP de volta, Junior Essa mesmo Sai, eu faço o parquinho Parquinho Tá ali na esquerda ou não? Tira a cara Tira a cara Tem que avisar o Junior Tem que avisar o Junior Pode passar por... Vai aqui Boa E essa faquinha aí, hein? Boa, Jovem Já estou tentando, né? Dropa Dropa minha WP Laranjinha Valeu, irmão E pra ser honesto também Eu tava com saudade de muita coisa De muita gente, cara Bom, eu acabo de montar Tô montando a minha casa Meu quarto, cozinha aqui Então falta um monte de coisa Tipo... Já tem gente que tá me oferecendo cortina Vou precisar de uma cortina aqui Tô montando a minha casa Ponto Quando eu pedir, tu abre a porta 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 Ligação, subiu Subiu a ligação Nice kill Ah, fundo, fundo. Tá faltando um aqui em cima, mano. Se for pra pegar ligação avançado, só são dois na B. É a dica. Se for pra pegar avançado na ligação, só são dois B e dois ficam em cima na A, velho. Que tem que marcar fundo. Nossa senhora. Cadê? Deixa eu tirar a cara. Aonde, Pandex? Tá no... É A. Esmocou o Ban. Ele comeu o meio. A LG tem chance de chegar em Adenham Hack mês que vem? Tem chance. Mas como não sou eu de coach lá, eu já não sei, entendeu? Se fosse eu de coach, eu diria que tem chance. Mas como não sou eu de coach, não sei, cara. Tem muitos defeitos. A Luminosity, eu acho que eles não enxergam os defeitos que eu vejo. Peguei aqui. Vou chegar bangando uma. Banguei uma. É, que dor. Aluguel, aluguel. Tô pagando um pouco mais caro no aluguel, mas... É um profundo, com certeza. O smoke é horrível. Banheiro, 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 banheiro. Aí, aí. Vara, vara, vara. Nossa, o smoke caiu numa Rina ali, nada a ver. O smoke é horrível. O pano droppa... E aí, a D. O Kilo droppa famas. Valeu, Manolo. Três famas, velho. Não, droppa M4, velho. Droppa M4. Outro aí, eu peguei só mais aqui. Comprei a WP antes, se alguém me impedisse qualquer coisa. Ah, eu não falta, foi óbvio. Ah, eu vou jogar pro fundo essa. Move it, move it. Decoys out. Ah, não tá vindo o B, mano. Faz três A aí, mano. Mas exatamente, tem que ser assim. Se for pegar avançado ali, mano. Incendiary out. Throwing a grenade. Smoke. Deploying flashbacks. Boa, sabe? Bangaram a fundo. Throwing smoke. Tem fundo. Fundo, pra 40 BHP comendo. Tá na pedra, comendo. Abriu. Fiquei, Kilo. Abriu pra lá, hein. Eu só tinha esse, sabe? Eu não vi mais. Tomei um do banheiro, velho. Onde, Bob? Eu C4, o banheiro desceu a ligação. Ai, caralho. Flashback. Deploying flashback. Aqui. Tá susto. Tô chegando aqui lá. Tô chegando aqui lá. Lá do sapão. Tá esgoto aqui. Tem esgoto. Coloquei lá. Tem mais que eu acho que tem cimento. Esgoto. Cai o sapão. Nice. Eu vou pisar de um novo. Aventa de alta aí. Droga. Cadê o Bob? Droga pra mim. Droga pra uma. Fiquei com essa M4. Vamos pra aí, velho. Tá. Droga aí no chão. Pando, droga. Peraí. O Pandex vai droga. Droga, droga, droga. Droga, droga. Calma, doida. É, eu acho que a Luminosity comete muitos erros bobos, tá ligado? Eles têm um estilo de jogo e eu acho que você tem que manter o seu estilo de jogo mesmo. Você tem que acreditar. Mas, cara, muita coisa que dá pra garantir, eles não estão garantindo, cara. Nossa, eu tomei, tomei, tomei. Cego, todo cego. Três, tem três sapões aqui, ó. Plantou. FZR. Start. Nice. Boa aonde. Bomb, 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 bomb. Estou no bomb. Cimenta, cimenta. É o último, é o último. É o último time. Fire on the hole. Tôando. Bandei o cara pra roubar os tags e não consegui, hein. Esse Corretor do Céu é uma bosta, cara. Eu preciso... Eu vou fazer um episódio só falando do Corretor do Céu, cara. Cícero! Vamos dançar fundo? É nóis, Cícero. Valeu, irmão. Vamos dominar fundo. Oi, puta. Valeu mesmo, irmão. Parece que eu dei uma bifada no Bob, no B, porque eu lembrei que era o meu time. O que vão, pra cima deles. Good vibrations. Smoke. Deploying flashbang. Flashbang. Ah, velho. Tem um parquinho? C4 na base TR. Peguei parquinho. Ninguém veio aqui, por quê? Parquinho, parquinho, parquinho. C4, C4 parquinho. C4 parquinho. É, é alto ponto. Cara, eu tenho um H7. Ah, eu já volto, eu já volto. Tem pro fundo, hein. Tem pro fundo passando. Tem um descendo escada. Descendo escada, Savon. Vai ser liga. O que é mais? Um passou fundo, hein. Pode estar no bomb já. Vai passar o banheiro, Pandex. Tá fundo o banheiro. Fundo o bomb. O banheiro, ele não pode vir, né? Pode, lógico que pode vir, banheiro. R4 total. Nossa, Pandex. Os caras podem fazer qualquer coisa. Até aí, B? B? Uhum. Bim. Uhum. Uhum. Puta, aí fode, velho. Mas fica assim, que se for B, o nosso backup é rápido. Se for A, também. Você tá no bomb? Ali mesmo, ali mesmo, Pandex. Fica nessa mira, Pandex. Fica aí mesmo. Aí, pronto. Aí. Eu vi, velho, calma. Ele tava dentro do bomb mesmo, Savon. Ele atirou, eu dei só no fundo, aí. Banco? Não. Não pegou a 104. Não, ainda tá no central, central do banco. Altei. Altei. Altei, Savon. Altei, salve. Altei, salve, salve. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tá banco, tá banco gravado. Ah, foi, eu só volto. Só volto. Valeu, valeu, valeu. Eu quero um drop, Savon. Ahn, ô Savi, pega a recuada, desce aí, eu e o Kilo vamos dominar a água agora. E aí, Goulart, salve, salve, mano. Faz a padrão, hein. Faz a padrão, mano. Esse ângulo ressalta a minha careca. Ah, mano, você tem que ter orgulho dessas coisas, mano. Eu tenho orgulho da minha careca, assim mesmo. Flashbang. Flowing flashbang. Flowing fire. Abre a porta, Goulart. Smug. Tem um cara aqui, um cacão, não sei não. Tem uns muito secos, tem uns secos. C4, C4 tá aqui, Goulart. O Savi dominou o C4, Goulart. Balão. Tem um cara cacão, com certeza. Tem um cara cacão? Tem, tá vendo um bombe de lá? Tem um parquinho já. Não quer que eu bango uma ou não? Tá, eles tão base TR e interligação base TR. Nossa, filha da puta, mano. Ando bom. Tá, base TR mirando aí, aí mesmo, sabe? Passou. Passou o parquinho. Nossa, velho. Ele abriu a porta, eu tomei. Ligação. Tá, ligação vai subir a escada. Dois costas, sabe? Da ligação. Ele pegou, liga. Ele pegou, liga? Nossa, foi muito azar agora, velho. Eu te dei pra abrir o cantinho, o cara abriu. Dropa um taminho ou é isso aí? Tem um uso de drop. Eu dropo uma. É nice, cara. Vamos... Drops, sabe? Quer mais uma ou não? Tá, tô aqui. Mais uma, mais uma. Dropa uma. Não, já tem duas. Ah, não. Eu não boto, ficou sem. Achei que... Não pegou a terra. O Bob do banheiro aí? Olha o Yacht. Yachtius. Espera aí, pai. E Alex? Meu Deus do céu, que mal, velho. Aham. Lá vai, a galera entregando. Mais um Echo. Aham, eu tava com a bomba novo, velho. Sem Kadesar, por favor. Não gostaram, já pode ter comido aqui. E o 4 é esse, mano? Mano, na moral, velho. Cortei. Mano, já tem aí, já, Otávio. Cuidado. Pô, meu. Sapão. Eu preciso ver, eu tô por fora. Essa semana eu fiquei fazendo mudança, eu tô por fora das... Essas arminhas que lançaram, hein. Direita. Eu preciso achar um lugar pra câmera, porque tá ressaltando. Inclusive, olha o meu quartinho aqui, mano. Ele é pequenininho, mas... Ele é arrumadinho, cara. Termina aqui mesmo, mas, mano... É meu, cara. Minha casa agora. Foda-se. Meu cantinho. Eu não vi ontem, Borsato. Eu não acompanhei ontem, só vi que o primeiro mapa já ganhou. Eu só vi isso. E ele, Ezequiel? Eu mudei, mano. Mudei, cara. Ali onde vocês estão vendo uma luz ali, ali é a porta. É uma porta de vidro, então eu preciso botar uma cortina ali. Só isso, cara. Alguns detalhes aqui que eu vou arrumar, que vai ficar top demais. Partiu, AD. Partiu. Bob, fica escondido que eu tô marcando passagem. O cara que for descer... Linda. Bangou fundo. Tem um na sua frente, Kilo. Ah, velho. Fiquei cego. Tem mais um aí, sabe? Aonde? Tem um pro fundo. Um, dois. Dois no balão. Dois no balão. Dois no balão. Olha esse malandrinho, velho. Que isso, Punex. O cara vira e me dá uma bala. Quem não acompanhou, quem não viu ainda, vai lá no... E aí, vestizeira? Salve, salve, mano. Vai lá no meu face que eu explico lá tudinho. Poxa, agora explicando tudinho. Inclusive, eu nem divulguei essa live. Por isso, eu já tô mal feliz que a galera veio dar um alô. Depois eu vou dar uma divulgada, porque agora... Tem que correr atrás do preju, né, cara? Eu sortei essa faca agulhar, só que o Rafa não apareceu, velho, pra receber. Então, pra gente ganhar. Então... Se o Rafa não aparecer, essa faca vai pra próxima rifa, com certeza. Vai pro Kilo, vai pro Kilo, com certeza. Quem? O Kilo, o quê? Se eu ganhar uma faca é de graça, não sabe? Se é louco. Ganhar já é de graça. Vai ganhar um desconto. Não pode ter desconto. Olha o BB. Segura em cima, não deixa ele descer, velho. Não deixa ele pegar aqui na ligação, velho. Relaxa, filho. Relaxa. Você tá marcando passagem aí? Ainda? Tem um barquinho, né, de Alpes. É, vai ter balão, vai ter balão. Menos 65, velho. Vai ter um balão. Eu saio, eu vou mechar com um desconto. Vai indo, CJR. Vai indo nas manhas. Balão, balão. É, pode ter passado pro bomb da A, hein. Partiu, Kron. Partiu mesmo. Cara, agora tem um fogão. Eu tenho um fogão. Inclusive, minha mãe foi muito foda porque ela me deu o fogão velho dela. Que, na verdade, é um puta fogão. Faltam estrear ele, cara. E John Ferrer. Os dois estão embaixo, mano. Os dois estão embaixo. Deve estar atrás, atrás, Junior. Olha atrás. Ainda não senti as diferenças, pra ser honesto. Não vi as diferenças. Vai ter AK lá, tem AK lá. E Rafael, chitorino. Safadão. Não vi as diferenças. Ai, é. Tá bom. Eu tô com a alma. Beatriz, ela tá no Rio. Eu fiz a... 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 Eu fiz a Alp de volta, cara. Não sabe... Não. Não. Kila, faz o Smoke lá e me ajuda. Let's go, let's go! Mas molotov, tem bom, molotov. Beatriz tá voltando do Rio amanhã. É amanhã que ela foi no casamento da irmã dela. Lá no Rio. Tangaram uma fundo. Tem Alp? Tem um cara pro fundo. Ah, tá certo. Quando eu vira a cara, o cara brota. Eu tô subindo mal. Fundo clear. Fundo clear. Vou ficar aqui no Jailão, então. Fundo clear. Tem um pro banheiro subindo aqui. Opa, acho que tem fundo. Não, fundo tá clear. Tem aqui banheiro. Dramonto off-bomb. Fica aí, Ságio, Martano. Tá cego, tá cego. Não. Tem mais um, Ságio. Alvo, forte, forte, forte. Ah, meu Deus. Sua esquerda aqui, lá. Comeu, comeu. Menos 92, esquerda. Tem um aí, tem um aí, Ságio. Tá lá, mano. Mano, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. É o Alp, é o Alp. Tô marcando as costas aqui. O Alp, é 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 só tirar a cara. É o Alp, é o Alp, é o Alp. O que é que esse cara tentou fazer, mano? Não sei, mano. Guardando a Beatriz aqui amanhã pra... Mas tá muito feliz, cara, sério. Meu Deus. Ele achou quatro no barra agora. Acho que eu só não tô demonstrando tanto porque eu tô cansadão, cara. Essa semana me cansou, velho. Como se eu tivesse feito vários dias de academia. Mas foi isso, cara. Vocês imaginam o trampo que eu tive pra fazer essa mudança. É horrível, né? Vamos ver sapão rápido. Puta trampo. Muito ruim jogar 60 hertz. Muito ruim. Olha, mano. Sapão, faz o split do sapão ali. Dois pra esquerda do muro, dois pra direita. Nossa senhora. Comunica. Tá. Areia. Areia. Ah, mano. Morri, é atrás do bomb. Peguei areia, deu aqui. Pegou a dropada no bomb. Onde é que você pegou a janelão? Ah, velho. Cimento, cimento. É o último, deixa eu ir lá. Eu tenho que olhar pra um lado, pelo amor de Deus. É o último? É o último. Cuidado, cuidado sapão. Já deve tá, já deve tá sapão já. Sapão é meu, Seth. Tudo em trás do bomb. 30. Boa, tá bom. Linda. Nossa, também uma bala. A bomba teve uma bala. Ela tá com pouca penetração, mas o fire rate tá mais rápido. Então, sai mais bala. Compensa na penetração. Qual era, sabe? E ela tá mais precisa, velho. Pelo que eu vi. O spray dela tá... Não. S. Ela foi totalmente. O fire rate tá menor. Ela tá penetrando menos no colete. Ah, mas eu... Tá facinho segurar o dedo. Isso é que eu percebi. O spread aumentou, velho? Aham. What the fuck? Eu achei péssimo, velho. Fundo, fundo, mata pombo. Eu também. Fundo, mata pombo. Bome um pro fundo aí, velho. Deixa eu ver. Eu me sei mais lá. Ué. Deixa o bomb, deixa o bomb. 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 Pronto, filho. Dá um plantel pro banheiro, plantel pro banheiro. Deve ter um aqui, costa. Tem uma gradinha no bomb, hein? Tá bom. Da fuck. Ah, GHA é, tu doido. Eu tava crit a arma. Saiu os 3, de quando tu viu. Vou espirrar. Porra, ai, tio. Pré-fire aí mesmo. Que foda. Alguém quer scout. Eu. Daí tu, vou pescar o sapão. Duvido. Me cheiro na Eagle. Me cheiro na Eagle. Me cheiro na Eagle. Me cheiro na Hitbox. Me cheiro na Hitbox, né, parça. Ah, é verdade, né? Arrumaram a Hitbox. Pá. Vou bangar, Bob. Vou bangar. Bangar certo. Bangar certo. Não, não vou bangar, não. Vou parar isso. Meu Deus, meu Deus. 4 aqui, 4 aqui. Não tem problema mental, velho. Eu acho que os dois estão no balão. Os dois estão no parquinho, eu acho. Um no balão. Parquinho, parquinho. Parquinho, parquinho. Isso, tá aí dentro do parquinho. Eu acho que vai dar tempo de eu chegar lá. Ah, seu caralho. E a Leuzera? Valeu, mano. Então, eu tô me sentindo assim, cara. O que é isso? Pega arma aqui. Eu nem acredito, sério. Velho, você tá muito me tecando toda hora, seu mongol. Eu preciso... Você tá lagado, velho. Eu preciso de alguém de dupla comigo no aberto, ali no fundo. Quero que vá marcar fundo de começo, e depois inverte comigo. Só marca fundo, e depois inverte pra eu pescar de alp. Faz o bang, faz o bang. Ah, não. Olha isso, mano. Ah, não vai abrir, não, cara. Tem uma escada ainda, velho. Vai comer ponte aí, ó. Ah, comeu aqui, velho. O cara que falou tirando, já. O cara fez igualzinho isso comigo, velho. Tá, assim, né? É um fundo. Fundo de recuado. Fiquei só marcando, que tem que pegar os caras que estão no miolo. Pode ter nas nossas costas aqui, já, sabe? Sim. Liga pra base, base TR. Tem banheiro também, velho. Eu acho que o fundo tá rushando. Onde eu atingi? Eu atingi, tomou 81. Tô rushou. Recuou, recuou. Recuou, recuou. Recuou. Olha o louco, velho. Esse cara tem. Parou todo nele, hein? Ainda não. Parou todo foi ele. Eita. Se você ganhar, você te dá uma roupa de cama. Um bicho. Se você forçar, velho, dá pra comprar o panda, drop one. Dá pra comprar. O de cama eu tenho se arrombado. Tá. De presente, o novo intervalo, mano. E aí, Lucas, voltei, Jason. De volta, mano, pra Twitch, cara. De volta, velho. Livre como um passarinho, como diriam os Beatles. Estou livre como um passarinho. O que, na verdade, me deixa muito mais à vontade, porque eu tenho outras ambições na cara. Eu quero produzir conteúdo. Eu quero produzir conteúdo. Ai, rebank. Criado. Tem, tóxico. Peguei tóxico. Meu Deus. Sim, Alph. Lá em cima, Alph. 3x1. 3x2. 3x2. Tô morto, hein? Vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá. É o cara. Bora, bora, bora. Abra aí. Dois de life. Perigoso tá o cara aqui. Deslaguei, deslaguei. Deslaguei de novo. Tô com medo, cara. Tô com medo. Vai pra, vai pra, vai, 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 vai rushando pro fundo da faca. Vai, Júlio, ruxa-fogo de faca. Planta, planta. Olha esse cara jogando de alvo. Escada, escada, escada. Banco, banco ou escada? Banco ou escada? Banco ou escada? Banco ou escada? Ajuda o cara lá, velho. Descruta. Vai, agora fica no banheiro, fica no banheiro. Comeu. Cover, velho. Só tirar a cara, só tirar a cara. É alpe, velho. Banga ele. E Jimmy! Jimmy! Olha lá, olha lá, olha lá. Pra esquerda, pra esquerda. Não, 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 não. Aquela, eu ia falar, aquela luz é de outra coisa, velho. Não, a luz era da... Não, aquela luz é de outra coisa, velho. O louco. Por que é que não dá pra ir pro... Pro free look aqui, mas aquela luz ali é de outra coisa. Não tenho certeza que é da... Não dá pra você fechar isso. É nada, é de um bagulho ali atrás do mapa. Vai, compra, foda-se, vai. É tipo uma câmera dessa aqui, a luz? É a base? Tô feliz, mas tô cansado. Vamo, vamo... Nem reparei, Biel, nem... Vamo ir pra o quê? B é o mais fácil, gente. B é o mais fácil. B, 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 B. Bang, entra. Tem um cara tóxico, não tem que ver atrás do bomb. O... O Liga tá... O Liga não, esse moleque aqui, ó. Não, espera pra IB, espera pra IB. Faz primeiro um padrãozinho, sério. Que é tão fácil punir os cara pelo avanço. Quem tá rushando o B-Bomb, volta. Menos... Eu rushou dois, 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 dois. Vai em cima de algo. Tem mais um. Ó, os caras estavam rushando já, cara. Não é tão fácil matar os caras rushando, né? Ó lá, ó lá aqui, né? A perninha dele. Fada. Tem um pra esquerda, certeza, velho. Flashback. Ah, que internet nojenta, velho. Deixa o Wi-Fi do celular. Tavi, desce e liga. Vai pegar alguém aí, velho. Tem um bang pro esgoto, se quiser. Pera aí, pera aí. Deixa o Tavi descer, liga. Pera. Olha cimento. Oh, caro. Tem um bang pra ver, se quiser. Sim, sim, sim. Avançado aqui, velho. Nossa! Caramba, eu não quis morrer. Bem mais malandragem. O que achou das fazinhas de nano ninho? Não sei o que que é isso, Leo. O que que cê tá falando? O Atar e o toque na bota, meu filho. Ah, é as novas facas. É uma pazinha de nano ninho, é isso? Tem que colocar o janelão, Leo. Ah, entendi. E aí, Arthur? Fala, Sanches. Tem que ter o janelão que a gente traz. Alguém sabe de colocar o janelão? Não sei, mano. Pega os caras avançando aqui no aberto. A gente não tá rushando ai. É só pegar os caras rushando aqui, mano. Oh, oh, Manos. Se não falou se... Se não falou se ele tava em cima ou embaixo, cara. Tava em cima, mas ele recuou. Recuou, sabe? Tá indo dois liga, velho. Dois ligação e um AWP. Avançado, velho. Meia meia no cara que tá na fonte. Oh, cadê o time, mano? E ela caiu, será? Se pá. Nossa. Outra coisa boa desse quarto aqui é que... Ele é bem fresquinho, cara. Tá maior calor em São Paulo, mas tá bem fresquinho. Ei, Bob. Hoje é o último dia. Não adianta, velho. Bob, Bob. Hoje é o último dia. Você podia passar ai no fim da tarde, trazer uma latinha. Tá com o nome do fim de brilho. Tô doente, Savão, velho. Deve pra gente espantar essa doença, velho. Vamo ai. É uma injeção, velho. Ô, viados. Espalha nessa porra. Vamo primeiro punir os caras avançados e... Tá easy a partida, velho. Só vai. Só joga junto, depois. O Favio H tem, mano, tem muito ligação, velho. Faz, 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 faz. Doente, esquerda. Affirmativo. Tá vendo. O primeiro avançado com o granado. Tá ouvindo ai? Matei o que eu soube. Não sei como, mas matei. Puxou o fundo... Cânion Tô ligação, tô ligação, ninguém vai vir por aqui não Olha a banca Cânion 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 Banco, banco Acho que nem sei de onde eu tomei Cânion 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 Os dois já estão aí no fundo, os dois estão no bomb já Tá plantado bem aberto hein mano Faz barulho aí ô CJ Tira cara, tira cara Bombe, tá no bomb Ué, é só matar, é só matar Mata, 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 mata mano Que bola meu, tem que ser Caralho velho, cês tão pior que os caras entregando lá fora hein mano Eu não tô entendendo mais nada E VTR E asics Mano, não tô falando velho Tem que atualizar a placa, o driver de vídeo, não tem jeito viu Pega essa contra que eu tô de AWP aqui De AWP também mesmo É isso aí mesmo, VTR Queridos da ARC É nóis irmão, valeu Fala BAD TRIPPING É AWP B Tá pro toque Puxou fundo, puxou fundo Me ajuda velho, é menos 93 Ai ai, cara É tudo que eu falo pra vocês É marcar essa parte aberta Porque os caras rusham E mesmo assim Eu sempre chego lá e não tem ninguém marcando Eu tô marcando velho Fundo velho Fundo Dois, dois aí Cara avança fundo e pega todo mundo de lado Um menos, um menos 93 velho Acertou hein Toma no cu velho O Junior tem que começar a dropar arma pra gente né Junior Caralho É, mas todo mundo tinha arma caralho Pão O cara tá Coitado do Junior lagado Lagado é pouco Ei Kent Voltei pra Twitch porque agora É só do dano no meu nariz velho Drop aí Junior Valeu E f*** a vida louca Calma 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 Domina marca É a machão né Não, eu não uso nada nada Não uso nada Não uso nada Eu vou marcar fundo Eu vou marcar fundo Eu vou marcar fundo Eu vou marcar fundo Espanheiro tem Espanheiro tem Espanheiro É você aí Espanheiro pra esquerda Cuidado Cuidado O cara tá no pézinho Você ruxa nele lá Junior Vai ter costa aí Tô ali no fundo Caminhão 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 Peguei o das costas GG Acabou Banco Último Eu acho que ele tá blanco É quente Eu não parei 100% cara Ainda sou colaboradora da GA E sempre que os caras chamarem Quer dizer Não sempre Mas Mas sempre que eu for convidado Eu pretendo comparecer Nas transmissões Com bidão Mas é assim Não da pra eu focar na GA Porque eu não consigo tirar meu sustento de lá Entendeu O que me salvou Esses O que me salvou Desde que eu vim morar sozinho Foi a minha Twitch Não foi a GA Então Infelizmente a GA Não Não pode me salvar dessa Então Avançou na smoke no meio Porra P-98 O meu parque Bob já tá dentro da A Tô bombe A Tô dentro do bombe A Já clear Ô Vai B Vai B Que o Bob tá dentro da A Bob tá indo costas Ô Bob, pega tudo Avançou né Bob Avançou Os caras tem que voltar nas costas da A Agora Voltar nas costas da A 2B 2B Kilo Você tá sozinho Vai E o Lopes Gabriel meu querido E um naquela água do bombe B Tá ligado Aquela aguinha do bombe Traz do bombe lá Uhum E um ali Tinha Tinha Vai correndo na frente Junior Vai pro bombe na frente Junior Vai Deixa o Junior ali primeiro Cara A gente vai pegar o cara velho Tá ligado Ai ai Marquei fundo Os tomaram do meio velho Eu tirei 98 É isso que eu falei pro Junior ali antes Os caras conseguem andar Bob velho Dropa alguém Puxa vai Pelo fundo e pelo meio Pega os caras avançados e puxa Só faz isso Só faz isso Tem que ir mano Faz HMA E Gibran no Quiresco What's up my friend Troca o kill velho Peguei Pega esse cara velho Pelo amor de Deus Já falei Ruxa Vem time Ruxa ar Fundo avançado Fundo avançado Fundo avançado Olha esse moleque Ele não erra um tiro de AWP Já passou sabe Ficada Fundo Bog em bomb Fui no fundo amarelo AWP no fundo Tem um AWP Tem um AWP no bomb Fera sabe Deixa ele pegar Böyle Boa Boa Deve ter o caminhão Calma Juliano não faz barulho Caminhão caminhão Boa Boa Tem mais no subindo Subi no escadinha Ativando o bomb Pega, 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 pega Levas 26 Parece que voltou o ping Voltou nada, to com 300, 400 Ih, mentira E Felipe, chassol Certas coisas não mudam A gente muda de casa, muda... Tomou 44 Clicou, clicou Um tiro sem matéria Ele tá muito rápido esse cara Ele morreu ainda, mongol Acho que ele clicou, jogou smoke e não achou mais a bomba É, provavelmente E aquele prefire ali no banco? Os caras falaram, ih ligou o cheater Só dá aquele prefire no banco Não, no caminhão Na furetinha do caminhão Tala masca É então, eu mudo de casa Mudo de foco no trabalho Mas certas coisas não mudam Continuo carregando Ae Junior, baixou aí Dá chuva 300 Marca fundo, marca fundo Puta, vocês não veem marcar fundo Do meio avançou e fundo não tinha ninguém marcando Avançou também Porra, sério mano Coisa simples que é ir lá e ficar marcando fundo Ninguém faz Descara Mano Vai sapão vocês três logo, vai Vocês estão cercados já mano, se vocês entrarem vocês estão cercados, então ou vocês redominam o mapa ou é GG Para pra... Marca as costas Marca as costas Tem bombe Ah é o moleque E aí VIP! É meu irmão Pelo amor de Deus Vamos ganhar A gente acabou de ganhar um round marcando o A A gente acabou de ganhar um round marcando o A Aí vocês realmente... De repente vocês decidem não fazer mais isso Eu vou dropar mas bem em rusha Bem em rusha meião aqui velho A gente acabou de ganhar um round assim E tipo vocês decidem entregar de novo lá na B Fundo avançado Fundo pega o cara velho Pega esse maluco Banheiro, banheiro, banheiro O cara aí eu não tava no banheiro o último aí Correu já pra porra toda Caut no bomb Tem uma costa de você aí que tá no banheiro Somália Banheiro Valeu irmão, é nóis Perdão Bob Direita Caralho O que ele fez esse cara mano? Parabéns Parabéns pra quem comprou a mais Porque é o último round Dropei o Magalil aí Caralho Deixa eu pegar essa AK aí pra Nex Tem uma galil Tô Nex, Rod, eu vou marcar fundo Tem fundo é meu, faz a G no meio Vão fazer a G no meio Tô full, tô full, vou descer ligação Que a G no meio Tô com vocês aqui velho Júlio marca ligação aí, por favor Consegue? Cara, não sei não De autor Caralho no flasho Esmaque Tem liga velho Fazer um pezinho ali sabe, no fundo Posso tá velho O álcool tá Tem ligação velho, tem ligação pra mim Não pegou Vamos voltar e girar pra B? Não, não, não Faz isso, faz isso Dois estão na A Dois estão na A Vai amarelo, já sobe pra costa Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Ei, Philips Me travou Caralho Eu tava lá na Zubo, né, Philips Mas agora estamos de volta na Twitch Acabou a escravidão Eu tô escondido pelo menos Fica aí, velho Fica aí Vira no cara Caiu do seu lado aí Do seu lado, o Bob caiu Ah, meu Deus, cara Agora corre, agora corre Vai lá que ele vai dentro da direto Não tem mais tempo Não, não, não vai, não vai, não vai Não, não vai, não vai Foi, beleza Posso falar uma coisa Eu tenho que falar uma coisa 3x2 Vocês tentaram marotar no 3x2 Por que só não administra vantagem, entendeu? Pra que marotar no 3x2? Vantagem é nossa, velho Você tenta fazer marotagens quando você tá na desvantagem Quando você tá na vantagem você não marota, velho Dois ali Um tentou ficar avançado Um tentou ficar avançado O outro ficou no meio da smoke Vocês deram uma chance pro adversário Só dando a dica, só Ó, deixa Não, não sabia nem onde eu tava, velho Eu só sabia que eu tava na brin Usava o Junior de Ward, tá ligado? Pra ele descobrir onde os caras tão vindo E jogava junto pra... É a porra da Virtua Nossa, que boss, hein, mano Olha o zone aqui, ó Eu reiniciei 7 vezes a internet hoje, velho Tá do mesmo jeito Liga lá, mano Peraí, patroaista ligando, calma aí Eu já liguei umas 40 vezes Eu já não resolvo nada Eu tô downplay, sabe? Não, não Ainda não Ele tirou por pé Ah, ele que é? O dono da coisa? É Depois eu tiro, agora não Não, agora não tem como tirar Essa caixa vale... Varia... 70 centavos 70 centavos Agora vale... 60 centavos essa bosta Mano c*** Eu botei suas caixas Oh, como é que é o nome da nova caixa, Bob? Que... Fica uma divisória Fica mais... Fica mais... Fica mais... Como não tem cortina ainda Fica uma divisória Shadow Shadow Hoje, assim... Ombra Como é que fala? Ombra Como é que fala? Ombra Peraí, rapidão Ó, rapidão Vou fazer um intervalinho Só pra falar um cigarro Calma aí E falar com a Beatriz Calma aí Intervalinho pro cigarro também top, hein? Já volto Eu... Eu... Então... É assim... Como eu tenho cortina ainda Na hora da... Eu... 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 Chegou feio da porra, velho Ó, e aí? E aí? Estamos a novo Mestre, tem um mestre streamando Obrigado. 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 Foi fumar ou gordo? Salve. Foi fumar ou gordo? Fui. Esse não dura muito não, é gordo e fuma E daí, mano? Deve ser broxa, já E broxa ainda Nossa, mano Para, mano Vai fora, mano O cara metiu louco mesmo, hein, mano Tem um mestre fazendo stream Caraca, que spam que a Cage tomou, hein Ah, mas é Ah, os caras são muito fracos, velho Tipo assim, fizeram o time ontem Já querem viajar pra lá Ah, mas só Jogando lá, né, mano, pra aprender Ah, velho, não sei, mano É louco, aprendendo A J-OB é muito melhor que o time Parou 45 de FPS dando bala, parte Imagina com 300, tem mais Fala aí, Kilo Pertenço que você vai peidar na farofa Você vai ver quando eu pegar o PC novo, cuzão Vai chorar Quando você pegar o PC novo, já acabou o CSGO Só quem corre a resolução, Pandex Joga 1024 Fica com 400 FPS Não, no mapa, no mapa bosta, né E o pior, Zony E o pior, Zony O pior, sabe qual que é o pior? Hum Tem que ter um PS4 O que que tem, mano? Ah, fala sério Jogar não serve pra nada Só serve pra jogar no final de semana com alguém Foi o homem Pandex é bobo, velho Eu tô full aqui Porque a última coisa que eu não tinha Que eu comprei foi o teclado mecânico, velho Eu achei que foi a melhor aquisição que eu fiz Ah, mano Hoje eu joguei com o teclado mecânico Eu achei bem bosta, na moral Tinha maldade Pra mim não faz diferença nenhuma Movimentação, ainda mais de AWP Faz total Você comprou só de X-Racer já? Não, isso não precisa dessa cor, não Eu até arrui aquela merda Não, mano, é bom Eu já usei, velho Tem umas de couro, assim De couro Aham, já vi Prito e marrom, né? Muito melhor, cara Ah Não, mano Não, X-Racer Terceira, mano Ela é muito Anatômica que fala, né, mano É muito boa, mano Sem maldade Tem, né, Bob? Não tem? O quê? Uma DXRacer? Não Ah, é o clipe que tem Mano, é muito bom, velho Ah, a cadeira te abraça, tá ligado? Três coisas essenciais que eu já ganho em Auto League Em qualquer jogo Pelo menos FPS, principalmente, né? Teclado bom Mouse bom E monitor de 120 Não, eu discordo Eu acho que é monitor, mouse e fone Ah, o fone, é, sim Mas o fone você Te ajuda, mas também não Não faz tanta diferença O fone é mais importante do que um clado, velho Não, mas um fone Um fone de 100 De 150, cara Não deve em quase nada Pra onde 300, 400 Ah, dependendo do fone, né, mano Não, você souber configurar e tal Tiver bem calibrado Um surround Não precisa de ponto de nada disso, não, velho Esse da Philips Md4 é top Eu curti, mano É bom, cara É que eu nunca tive um cara Um monstrão Mas esse aqui é top Eu curti, mano Dá pena de uns caras Em vez de você estar olhando na tela do cara Aí você ouve o cara andando Assim, mas bem evidente mesmo Muito alto, né? Aham, e o cara não vira, né? O cara não ouve, velho Ah, tipo pandex Não, era eu Era eu com outro fone, mano Mas você viu a situação? É que você não viu a foto É aqueles fones de telemarketing, tá ligado? Ah, disse aqueles H110 da Logitech Que é vagabundinho é bom Ou esses da Philips aí são bons Eu queria mesmo sem este, velho Mas é muito caro Muito caro Eu sei que o que eu peguei na lojinha do Bob Top, tio Eu curti, mano Pra trocar um perfil já era Parou de bugar o mouse? Parou, mano Aí sim Aí sim Debo, quando eu abro uma Quando eu abro o Internet Explorer, velho Tira, peraí Vou tirar o overpass Aceitar Vou dar um alt tab Vou testar aqui Mudou a câmera Vou dar um refresh aqui Essa parada Ladies and gentlemen Olha, 243 pessoas Nice Thank you Thank you, my friends Nossa, muitos comentários, velho Eu vou dar uma atenção depois Muito top, cara Valeu mesmo Perdi uma curtida Mas É porque esse cara não era meu amigo De verdade Mas Galera De resto Dando muito apoio Deixa eu só avisar Agora eu vou Agora eu vou divulgar a live Inclusive O cara precisa correr atrás do prejuízo, né? Falta o lance Falta o lance Falta o lance E... O cara que quiser me ajudar É só divulgar E eu já vou fazer Já vou fazer um esqueminha pra uma rifa E aí, Didi, mano Salve, salve É na Raryon É de safe Dinah Hey, Dinah I'm back to Twitch, my friend Back to Twitch E aí, bro Felipão, meu xará Gente, a pior live que tem é daquele Eternal, cara Que coisa escrota Não, Eternal é gente boa, cara Ele é um cara culto, mano Ele é gente boa O cara, a stream dele é muito escrota, velho Nossa, velho Pra mim, a melhor imagem de stream BR é a dele, velho É não, é a melhor, é a melhor, é a melhor em termos de imagem, é a melhor de todos, cara 60 FPS, é muito top Tô falando que é chata pra caramba Ele fica... Ah, sei lá, mano Foi o primeiro stream que eu conheci BR O cara, tipo, gostei muito, velho A stream dele O Kila, como é que você me conheceu, Kila? Foi jogando, não é mesmo? Eu acho que eu joguei com o Eternal junto com você, não lembro Ah, não, foi jogando, lembra? Joguei contra Joguei contra você Eu também, fui contra numa miragem, soltei sábios e seus pupilos Tomou muita bala e falou, é, vou aprender com esse velhote Ah, você tomou até fora, mano Não vi bala nenhuma Não play, hein Nossa, abraço Compartilhado Twitch.tv.br, e aí então Tinha que focar nos projetos, cara Isso é verdade Eu tinha que focar Nos meus projetos Quase do, de Do time brasileiro estarem fora do Brasil Velho é bom e ruim ao mesmo tempo, né, velho Tá, eu acho que é bom porque Tipo, estimula Os outros times aqui do Brasil A jogarem mais, tá ligado? É, só que fica meio inatingível Depois que essa galera sai Dificilmente você vai conseguir sair também A J.O.B. aí Tá meio Fodada, velho Não tem muito pra ouvir, velho Tipo, os outros times são fracos aqui do Brasil Deixa aqui, o Kila Mati Wolf Doku Ducão, mano E aí, Igor Salve, salve, molecada Então, é que, tipo Uma das coisas, assim Que eu queria muito fazer E que, assim A correria dos últimos sete meses Eu não fiz Que é produzir conteúdo Eu quero falar das loucuras Que a gente Que a gente As loucuras, entendeu Que a gente Que a minha live é conhecida Por que a gente comentar essas loucuras Falar dos segredos do universo Que o amor é o segredo O maior segredo do universo E agora eu vou voltar a fazer isso, cara E aí, Debs Xodão Xodão, seu safado, velho Saudade de tudo, meu irmão O Brasil é o país que tem mais brasileiros no mundo É, cara Voltar a falar dessas verdades Que, tipo A sociedade Não fala Mas a gente aqui comenta, velho A gente vai criticar Mas também falar do lado bom, né Não só criticar Falar de coisa ruim A gente vai falar também de coisa boa E é isso Eu não tô manjando de hardware, Husky Mas eu sei que tem que ser um insete, hein, mano Pra rodar legal E cinco roda bem, mano Bora, sabe E aí, Dutico Mudei, cara Finalmente me mudei Quem tá chegando agora Não sabe o que tá acontecendo Mano Dá um pulo No meu facebook FB.com Barra Sabas de BR E lê o último post Que eu explico lá O que que tá rolando, entendeu A gente me perguntou Se eu saí da GA Saí é uma palavra muito pesada Eu não tenho mais o compromisso Que eu tinha com a GA Mas eu serei o eterno colaborador Eu serei o eterno amigo do Bida Por tudo que ele fez por mim Sempre vou apoiar ele Inclusive vou comentar De vez em quando Quando ele me convidar E eu sou também Sou muito fã do Fallen, né Cara Pra mim o cara é Ele merece muito, muito respeito Tá ligado Infelizmente eu tive que Tive que dar um Tive que focar nas minhas coisas Um dos meus objetivos Mas eu não saí da GA não Eu continuo sendo colaborador Mesmo que eu não seja Mais um membro oficial da GA Eu só continuo junto Com a galera E sempre que precisarem de mim Eu vou estar comparecendo Inclusive comentando também Em alguns campeonatos Não quero parar com tudo não Lógico que não Eu quero estar bem presente De competitivo ainda Mas produzindo Outros conteúdos também, né Que é o meu foco É o meu objetivo Fala Chewbacca Inclusive o Chewbacca vai estar lá Também Pra não dizer que eu abandonei o Bida Eu não abandonei o Bida Porque o Chewbacca agora está lá também Ajudando pra caralho Fala Fumacinha Valeu, irmão Não estarei mais sumido, irmão Fala Nogueira Valeu, irmão Pronto, já dei gol Obrigado Deixa eu só fazer uma última coisa Que eu não estou conseguindo assistir A minha stream Então Deixa eu ver se consigo agora Tem uma tonta que não aceitou, velho Meu Deus do céu Estou doente, mano Dá um desconto, velho Shaquilla também Que eu desabafei com ele esses dias Expliquei mais ou menos O que estava rolando O brother aqui é médico Me ligou Ele vai deixar a receita lá no prédio dele O Rafael Querido Rafael Que é o FNS também Sempre dando muito apoio Fala Josh Ah, esse Bob é um palhaço Eu não sei Ele vai recitar alguma antibiótica Que não tenha amoxilina Comprar Então antibiótico O antiflamatório vai ser Cetoprofeno Tilenol para febre Cada 6 horas Estou zoado, mano Tive semana passada Fébre de garganta Garganta? É Só que tive febre também Então ele vai passar para você É azitromicina Você é médico, Zona? Pode ser Já tomei também azitromicina Pode ser que seja É bom azitromicina Só preciso achar um lugar melhor para a câmera Porque quando a Beatriz chegar Eu vou ter que mudá-la de lugar Cada comprimido é 2,80 Isso é fato Você é médico ou farmacêutico, Zona? É médico Mas você é especializado em alguma área Ainda não Ainda não Ah, você já acabou a medicina? Já, Zony? Tchau Aqui, aqui está palha, né? Debaixo fica zoado E não fez? Não fez R2? Eu não fiz essa Depois eu vejo essa parada Ah, é padrão, né? O brother também Então, eu conheço O brother meu é médico Ele fez na Santa Casa lá, né? E eu conheci a turma inteira lá Da galera lá Todo mundo fez também Foi para o exército Para ganhar a maior grana, né? Não É obrigado, né? Fala, Junior! Collor! Zony Ajuda o pandeque Sai que ele está comendo rosquinha Para curar gripe, mano Tá entendendo? Tá bom Tá bom Qualquer coisa que ele fizer Vai curar gripe, velho É, então pode continuar no rosquinha, pandeques Pode crer Travar a rosquinha Vou suar o cigarro, foda-se Não, vou... Aqui, o LZO, velho Calma aí Parece que ele está fazendo Um negócio de aposta aí Menino nasceu nas apostas, tipo Mas tu vê que ele... Mas tu vê que ele... Ele ganhou aquelas paradas lá Depois nunca mais, né? Tipo assim... Nem fala mais nada Ele deve ter ganhado Ah, vou parar Deve ter existido algum esquema Que ele está descoberto lá Mas eu acho que ele vendeu o corpo Eu também acho Ele vendeu os órgãos dele Essa partida aí está bugada, velho O Bob, ele tem turbo na Twitch Mas assinar o meu canal que é bom Ele não assina, né, safado? Passar 5 conto, velho É dólar isso daí, ô? É dólar, dólar Ganha louco Porra, mas você vai ter um leãozinho Na frente do seu nickname Você vai poder jogar subgames comigo E vai estar dando suporte É que ele já deu outros suportes, né, mano? Ele já é sub... Cara, eu já paguei pra ajudar uma galera Mas eu nunca... Deu subscribe no meu coração, Bob É meio ruim, velho Olha, 116 pessoas Quanta gente falsa Tem um bombando Filha puta Agora tem que correr atrás do prejuízo, né Porque eu tinha... Quando eu parei eu tinha 50 subs Quando eu parei eu tinha 50 subs Quando eu voltei eu tinha 8 Urgente ligar no meu computador, velho Ah, puta Pariu Ele tinha que fazer o quê? Ligar no meu computador Vou aproveitar que ele está aqui Ah, para aqui, velho Tem que ligar lá, mano Tem que resolver o negócio agora Valeu, Collor Então, a galera já viu Quem assistiu esse primeiro mapa viu Que eu me mudei Finalmente estou no meu cantinho Ah, não, velho Fiz umas mudanças no trabalho e tal Mas, certas coisas não mudam, né Continuo carregando Os noobs Não sabe escrever Mentira E a Zubo A Zubo A Zubo ficou no passado Quer dizer A Zubo bacana Está dando apoio, mas A Zubo, infelizmente Não pagará minhas contas Então Eu volto para a Twitch Porque a Twitch me ajudou muito Quer dizer Oh, Michael Não, não, Lobis Não mudei, não Não mudei, não, cara Olá meus amigos, eu estou aqui. Viva Dilma. Estava não, viado. Vou ajudar. Eu furo. Fala Fred, eu não saí da Games Academy, porque a gente não sai da Games Academy, essa é a verdade, ninguém sai, porque a Games Academy tem um sistema de colaboração, você colabora, então se você colabora você também é GA. Meio varanda, 2 escuro. Ah já colabora, foi ligado. Entendi. E aí Zony, garanta isso aí ou não? Ah, não sei. Ah, tá com medo, ixi. Abrindo. 2 meios, 1 B ou 2 meios? Então roda, roda. Peguei o meio. Tem outro meio, outro meio. Direita, né? Tem um pra direita. Peguei o B, peguei o B. Vem B Tu vai pegar o do meio Os dois da A já dentro da DHS Os dois da A já Um no bom e um pro fundo O cara falou que pegou o B galera Vamo B Menos 7 e 2 Menos 38 Eu tenho esse Vixe desert Só tinha esse eu sabe Friends 2 de vida O problema é que eles já vão estar aqui na boca O outro 20 e poucos De vida e o Friends 2 de vida Nossa Esse tinha 20 e poucos O outro tem 2 de vida sabe Troca de pistola Surtei meia Dois de pistola Nice Que é da HF Não tem S2 de vida Dois de vida Eu sou da HF porque ta com dois de vida Ei Neto Salve Flawing Mas não é porra de dois de vida Ei twist Eu to na pensão ainda mas eu to num quarto que é praticamente uma casa Ei StarPros StarPros O cara ta assistindo Passaram dois Ele ta varadíssimo Se tiver mel na parede Se tiver mel na parede ai Papai É que parede é essa? É móvel Não fica na smoke ai Vem pra logo Pelo do bomb da A Fundo Fundo 2 Casinha do fundo Casinha do fundo He Vem aqui em baixo Ah mano Vai pro bomb Ele não vi você caindo eu acho Hã? Eu vou Tem um minuto Kila calma Ixi já ative Cot Master Só planta só planta só planta SXVH Eu desisti da Zubo por vários motivos Porque não fui eu que fui pra Zubo Foi a Games Academy Não fui eu E assim na Zubo Ninguém cobriu o que eu ganhava na Twitch Então eu voltei pra Twitch Porque eu preciso em primeiro lugar Tomar conta da minha família Buraco hein E Flow hein É sim Agora que eu arrumei o AP Só que agora que eu começo a correr atrás do prejuízo Porque agora eu to cheio de dívida Cheio de dívida Vai vamos jogar direito essa porra Vai Vai faz um eco aí Seco Ai ai Sabe tem Tem alto Podia puxar uma Podia puxar uma AK aqui AK e colete hein Não, 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 não Poderia hein Poderia Vai meio B Vai meio B Bora, bora, bora Let's go Vai meio B Pelo escuro É pelo escuro Meio B é pelo escuro velho Nunca tenha dúvidas disso Desculpa incomodar sabe Mas E bacon Eu paguei o boleto lá do sub Não chegou aí O que aconteceu agora Dois meios Dois meios Dois meios Então vai vai Pô desce quem ta na B Vou começar da rage aqui mano Porque o nego não consegue seguir uma tática simples Que é meio B Tem dois no fundo velho Eu to morto Tá foda B já Pegou B Tem dois meios velho Uraco Scout Pega ele lá Eu to com 19 de light velho Então roda roda que eles já rodaram velho Roda vem 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 Zvani Vem Zvani Mãe não Ó o fundo O fundo avançou Mano sério Eu não vou passar tática Se não for pra não obedecer eu não vou passar velho Vai Dois Pouco de vida mano Não sei se guardar e esperar o Kila voltar né Pô tu ia Fiquei sem casa pra morar velho A Beatriz veio morar comigo e A gente ficou na rua Eu e ela E quadrupides Voltei foi maldinho escuro Que mongol Quadrupides É Eu não Eu não sou mais um narrador E comentarista da GA Eu narro e comento ainda Se a GA Se a GA me chamar Me convidar Pra fazer algum evento Eu vou pensar Em isso eu vou fazer Se o Bida me convidar pra comentar Entendeu? O que eu não posso Eu não O que eu não posso é ficar lá disponível Entendeu? O dia inteiro narrando Sem que os campeonatos me paguem pra fazer isso Isso não tem como Eu tenho que correr atrás desse tempo da minha família Foi basicamente isso que me fez Além de Junto com a mudança Junto com essa mudança De vim pra cá De vim pra cá De vim pra cá É mudar o Vai Kila Vai fundo Eu tenho dois flash Passaram dois E tem o terceiro De Alpi que caiu Dois e dois Já entenderam Eu confundo Não é pra eles achar não Pede uma cá Bangabade Bomb, Bomb, Bomb Vamos Zone Fala onde? Fala onde? Bomb, Bomb, Bomb Vem B, Vem B, Vem B Que B, Vem B Era só um no Bomb E um na B, Vem B O do Bomb A A gente já sabia onde estava Pra que você quer ir B Onde Não sabe onde o cara estava Não sabe onde o cara estava Tinha um cara B Só um B O cara desceu e me matou Tudo bem Só tinha um A também E a gente sabia onde o cara estava Perdendo um saldo de escroto, Vem B Porque ninguém tomou bem Ai Rodrigo Você foi sozinho Antes de smoke pra smokear Pra aceder É mesmo Tom Também achei a mesma coisa Não, não tem essa de que sabe É melhor que tal Cada um é cada um, mano Cada um vai comentar uma parada Peguei meio Aonde? Aonde? Meio, meio Menos 75 do meio Deixou o cara recarregar Segura ai, segura ai Eu vou pegar o Tem que pegar essa arma Tem que pegar essa arma pra correr Pega essa outra Corre O cara da B tá vendo você é 35, velho Tem que ter mais um B, hein Cuidado, velho Força vocês dois meio B Isso mesmo, e aí Fortunati Tem um boss e uma janela Dois miados na B Dois miados na B, Bob Dá pra ganhar Tá, espera Sabe, não querendo atrapalhar o jogo ai, cara Mas eu peguei o boleto e o sub não Não colou lá, velho Não tá precisando Na Zubo? Ou na Twitch? É, na Zubo Na Zubo Não sei, é uma bugada A Zubo é uma bugada, cara Mas não dá subir mais lá não Agora é aqui Agora é aqui na Twitch Tá, beleza Qual você entra, vai? E quadrupedes Penso sim quadrupedes É bem capaz que eu monte uma line Incapaz Tô esbocando essa porta ai já, velho A galera que eu subi lá dominou A galera que eu subi lá dominou A galera que eu subi lá dominou Não dá pra mudar não Não dá pra mudar não Vai, vai, vai Flash Flash Bolo Flash Bolo Vai, vai, vai Força fundo rápido Vai no fundo e o resto no bomb Peguei, peguei Tô cego Que merda A W no bomb Tem mais um, tem mais um embaixo Tem mais um embaixo Tem um rampa Um rampa e um AWP em cima Vai não, Twitch Velho, rotaciona, velho Cara Você falou, falou bem Rotaciona Mas tem que jogar junto, cara Tem que jogar junto Faz cada um que quer Um falar Não vou mais entrar fundo e volta Isso não pode acontecer, cara Eu tinha dominado Eu tinha dominado a Eu falei que varanda B Onde você tá aqui lá? Varanda Por alto Skrillex Pô, eu tava de AWP Eu havia O da Zubo Quem assinou Não renove Não renove Pesca a varanda aí, Killa Para os caras virem te pegar E Stitch E eu matar eles Por que não estão mais na Zubo? Porque a Zubo não paga minhas contas Stitch Tô tentando explicar isso pra galera É, tinha média de tipo 30 viewers É, a última vez que eu liguei Foi isso que eu liguei Deu 50, 60 30 segundos Pega, Bob Pega, Bob Pega, Bob Boa Vamos pra ver aqui lá Pode, 20 segundos Esses 6 meses Esses 7 meses Que eu fiquei sem ter onde morar O que salvou minha vida Foi a Twitch Nossa, olha o nome do cara Da Zubo Quem quer AWP, sabe? Aqui ó, eu ó Manda pra nós Tira nela pra mim Dá, 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 dá Ah É minha AWP, cara Tá com o meu nome nela Pô, sabe? Compra aí, tio Aka Tá com o meu nome nela Me dropa uma cara Me dropa uma cara Me dropa uma cara Me dropa uma cara Daniel Azevedo, o salve voltou, cara Tô marcando... Tô de gozação com a minha cara Tô tomando o cu Ah, puta que pariu Dá, dá Cai, vai Tem um que passou pra esquerda Dá pistola É 2-1-2, um passou pra esquerda Porra Timmoso Menos 50 no meio Menos 50 na esquerda no meio Lá atrás na esquerda Ele correu, Zony? Não, tá ali Ele tá pra esquerda Lá atrás Tem mais um Tem mais um meio Tem mais um meio pra direita Vem cá O Azevedo tá... Tô no chat lá, sabe? Um varando a TIAW Pai, eu estou no rendo por um É, eu vou pra batir Pro bar, eu vou pra batir Pro bar Pro bar Pro bar Pro bar, com menos 88 E aí Arnão? Valeu Kira, valeu Tô morrendo um por um cara, vocês tão morrendo um por um Não tá trocando o kill velho, assim não vai, assim não vira E aí DASA 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 Tá ruxando, tá tudo morto Entrezinho, salve, salve Roberto 4.000 e meio, Rob de fundo, vai, flecha pra mim em fundo É, eu não tenho condições, assim, o Bida pode continuar porque ele tem Eu já estive assim, uma fase da minha vida, que eu podia fazer isso Mas hoje em dia eu não posso, tenho que cuidar da minha família Pensar na minha família em primeiro lugar, cara Eu abri Correu, vai gente, vai gente, vai dois Ah, tá bom, e aí não... Esquece o fundo, esquece o fundo Esquece o fundo I'm flowing, flashback Fica no meio velho, fico pegar a porra da arma Tudo bem Como tá isso aí, tá a varanda? Smoke Smoke ou meio velho Vai pro meio, vai pro meio Vai pro meio Ah Fundo eu achei hein, não é não? Ah Tem 24 na porta da vez Comeu, comeu A porta da B, menos 94 Entrou A porta da B, menos 94 Entrou A porta da B, menos 94 Entrou Não 100% Eu sou... Me dá pra sem parar Pra sempre na minha vida Eu seria um colaborador da EGA Pra sempre Sabe, tô a guia 2 agora Já tá cruzada pra guia 2 Ainda... Ah, meu deus Não moro Boa Igrezeira Boa, boa zone Tô menos 85 Eu abro no mesmo lugar de sempre Obrigado Sim Igor Sim Igor Sim, faz isso Tem 3 velho, tem 3 Não importa velho, faz isso Com certeza eu cheguei a pensar Eu tô esbocando aqui Eu sei o que eu não podia fazer Eu não podia continuar do jeito que tava Não tinha como Continuar na EGA do jeito que tava Não tinha como Eu não tenho tempo Não tenho Pra me dedicar daquela Do jeito que eles querem Que eu me dedique Guarda os smokes Pra fazer ali na base CT Gente Eu vou morrer, complex Caso escuro, caso escuro Sério, smoke fundo Tô marcando Já feche o... Já feche Pula, pula 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 Deixei mais um, mais um flash, mais um flash de cima Volta um e mais um escuro de cima velho Tô todo travado Menos 87 velho, do meio, não vai ser Grenade E a teus cara Será que eu acabei de 4 anos de volta? Tá cravado os caras velho Dois meio para a esquerda Você veio com a C4 Você veio com a C4 para o lado Ei Gustavo Shin Valeu Arnaud Tem um tiro nele Valeu Arnaud Aquela DSP eu vou chamar qualquer dia aqui para visitar Tô dando uma visita aqui na pensão Você não consegue outro meio velho É eu que entrei Oh, vocês não tão conversando Tá relaxa, mano É, mano, tenta conversar para fazer as coisas junto Sim, mas já Tinha um cara comigo na porta ali que recuou Mas ninguém falou nada Eu falei, flechei por cima, flechei mais uma Vamos Só eu entrei velho Eu dei menos 87 no cara Mas não importa quanto deu velho É só conversar e fazer o round direito Não importa quanto deu velho Flashback Corta o meio Tô achando esses fans aí muito... Sabendo demais Tem três meios, dois meios, óbvio É foda Tá indo no meio, o moço cara Eu fiquei sem casa Eu morei num quartinho de pensão, Claudio Durante sete meses Um quartinho de pensão onde eu tinha que compartilhar banheiro, cozinha Tudo, tudo Só tinha um espaço ali para ter minha cama Só Nós, né Eu e a Beatriz Eu vou marcar ali na caixa Essa Knife Ela... Tá na rifa, hein Tá na rifa essa Knife Por alto, base terra Menos 9 e 4 E Luanzoio Inclusive o Luanzoio que me deu umas dessas flips Ele já sabe que você tá aí Tá rolando a rifa, inclusive Eu não sei se o Nightbot tá aí no canal Eu acho que tá, mano É só dar uma exclamação rifa, eu acho Vai cair, ó A Beatriz, Claudio Ela veio morar comigo Ela veio do Rio Para ficar comigo E aí eu fiquei sem casa para morar Porque minha família Não quis abrigar a gente, entendeu Perdi meu quarto, perdi tudo Tudo que eu tinha Para ficar com a Beatriz também Então ela teve que sair de casa E eu também tive que sair de casa para a gente ficar junto E aí O cara tá no meio arcano, toma no cu, velho É, ela... Ela viveu comigo esses sete meses E eu vou te falar que foi muito mais difícil para ela do que para mim Vamos embora fundo Imagina a mulher morar em pensão no quartinho Tendo que compartilhar tudo, não é fácil não Eu continuo aqui na mesma pensão que eu tava Só que é um quarto que vagou, que morava um casal Que tem tudo Tem banheiro, tem fogão, geladeira É um cômodo cozinha Como falam Quer banheiro fundo? Não, né? Não estou ruim de nada já Pera, 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 pera Tem carro Pula o bunker logo Pula o bunker Pula o bunker Pro meio esquerdo Ozone Ah Tá atirando Mano Avançado na piranha A gente tava ali Bomb da A, jump Pode ir Ele tava avançado no fogo Tem molotov Morreu Morreu Olha lá ele O cara tá ligado O cara tá incrível Bomb E-A ou P-A? Pia nade Tem uma molotov ali Faz uma molotov na A e entra Tem uma molotov ali Quatro mil horas tem esse cara Hora sim Quatro mil horas pra A E aí Juninho Style Filho mesmo mano E valeu cara Valeu pro apoio Eu não sei velho Sei que eu tô tomando HE no pé Por que eu não volto X8? Por que eu não vou largar Bia cara? Ei Hellzão Eu não vou largar Bia cara A gente vai ficar junto Acabou velho, fim Não, eu não tenho Bang Ó Fanga O Bob vai ganhando Por que eu larguei a Bia pra voltar pra casa dos meus pais? Jamais cara Desculpa mas Eu não vou dar um passo atrás não Ai meu filho do céu Porra Bob Tu travou todo mundo velho Tá, vai tomar no cu Eu abro, mato o primeiro, mato o segundo Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera 3x2 velho Smok Digoi Smok, de Flashback Vem no fundo É o Alp da A O alp da A Tu não está na A Smok Ah tá Peguei Chega o Alpen Bora, bora É, varanda do PANDEC Não dá pra ir pro fundo, vai que o cara tá de Alpen no meio 7 e meia Tá com 24 Marca a varanda, caralho, marca a varanda avançada Chega Alpen Eu saí de casa exatamente pra ficar com ela, entendeu Eu recebo muita ajuda da minha família Mas minha família Ela botou essa parede Se vocês querem ficar juntos Vocês cuidam da vida de vocês Entendeu Foi o que a gente fez A gente teve que enfrentar agora muita coisa Você tá Alpen velho, vamo embora agora Pensei que eu vinha pegar Alpen Olha o Nathan Easy Fear Tô marcando escuro baixo Tô marcando escuro baixo Tô marcando escuro baixo Passou pra base O Alp Tô tendo smoke pra baixo Pera, 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 pera Não entra, não entra Por que que eu faço a bang no meio Pra entrar? Faz a smoke, faz a smoke aí rápido Smoke I'm throwing flashback Tô marcando fogo Uma bala Uma bala Ela tá dando gas na smoke Menos 60 velho Menos 60 Tô meio não sei de onde Do meio eu acho Do meio da varanda Vamo entrar fundo, calma ai E pra blito Tem um base CT menos 60 velho Não Kira Eles não quiseram Não quiseram que a gente morasse lá só isso Que a gente fosse cuidar na nossa vida Tá, pegou Tem um base Cê tem smoke, Bob? Não Tô virando base Não fudeu Passa virando varanda Tô virando base Tão bem? Pegou meio Tem um cantinho ali Mais um, mais um Subira rampa, rampa, rampa Nossa alma essa bala Puta que pariu O cara jogou cocô em você Nossa Olha a Beatriz Bebe Volta pra mim Bebe Tô te esperando Tchau, Bob Não aguento mais Sério Aguento mais Espera, cara E aí, Galaxy Vamo gente Sou streamer Sou streamer Sou streamer Streamer Barra produtor de conteúdo Barra Escritor Barra qualquer coisa Nossa, fica zero agora, velho Boa Azul Tem mais um Com certeza Eu vou passar pro Azul Vou passar pro Azul Espera aí Tem três Mais um, mais um Pra direita Pra direita Pra direita Menos 70 dele Sabe? Menos 70 dele, sabe? Um no meio aí, ó Traz da caixa do meio Tomou tiro Tomou tiro Tem quase escuro baixo Tem quase escuro baixo, gente Vai Tô me tentando dominar aqui, velho Bodeia, velho Cuidado Cuidado do costa Cuidado do costa Ah, ele tomou tiro Pô Tem bomba da miada, hein Fodeia dele, velho Ovo, avança logo tudo lá Pra dar a volta lá Tem uma fama dropada Não tem Lava a caixa aí, velho Bomba, acho, hein Dois escuro baixo agora 10 segundos, gente 20 segundos, velho Vai varanda pra cima, vai varanda pra cima 20 segundos Vira escuro baixo, no azul 15 segundos, não dá mais tempo Nice, pegou. Dá mais tempo. Fica pra base terror. Fica pra base terror. Não, vim porra, Bob. Ué, vai tentar matar o cara, né? Último round, filho. Ah, esqueci que era o ótimo. Nossa, zonis do céu. Foi mal, foi mal, esqueci que era o ótimo. Nossa, tem esse Doug, velho, que não para de falar merda. Que cheio do saco. É o pior, Doug. O que você tá falando, seu bota? Eu tô B. 2B, 1B. Isso mesmo, valeu pela volta, valeu pela recepção. Top. Tava pra fazer ganhar fundo e não vou voltar lá, não. Pulou no meio. Não veio o 2B. Não vieram. 1B. 1B, 1B seguro. Cuidado que eu acho que tem varanda aí, ô Azul. Fábio, vovô. Tem um bug aí, Tony. Eu também tenho um bug. Vamos dominar lá. Saiu fora da B. Saiu fora da B, vai. Desce pro meio, rápido. Não fala assim comigo, rapaz, que eu posso marcar meio daqui. Não preciso da cara. Tira a cara do meio, tira a cara do meio. Doitão. Vai pra base, vai pra base, vai pra base, vai pra... Tira a cara do meio. Tira a cara do meio desses caras ainda entrarem, velho. Cara, eu tô vindo pra base, velho. Subiu um B, subiu um B, 4,5. Eu peguei o da B. Tem, tem aqui no meio. Tem outro, Bob. Passou um A. Vou me dar A. 4,5. Vou ficar dentro da B. Tô com vocês, Tony. Tem um meio aqui na base T1. Fundo, um fundo. Tomou mel. Varanda e um fundo. T4. T4 tá meio, velho. Nossa, base T1. Base T1. Tô de base. Tá bom esse moleque. Cara sábio demais. Vocês que vacilaram ali os dois. E no B, e no B. Um meio marcando o diretor. Porra, mano, como vocês são vacilhão, mano. Não dá cara, mano. Soca de posição, mano. Deixa os cara vim pra pegar a C4, velho. Jogar junto, é, mano. Impressionante, velho. Eu pedi pra tirar a cara do meio, pra gente jogar junto, entendeu? Não, eu tava no meio. Tem que jogar junto. É, eu peguei um varanda, voltei e peguei meio que fiz tomada do meio. Ali no meio também. Tipo, um deu a cara pra base T, pra base CT e não ficou junto. O outro não deu a cara pra vingar a morte. De quando? Deus pai. Olha. Olha, eu te fudei. Tô, velho. Ei, Vini. Parou atrás do... Tem varanda. Tem um varanda, muitos. Tem varanda. Ninguém escuro sabe. Tem um. Filha da puta, escondido. É varanda, varanda, varanda. Tem um com menos 60. Entrou meio B. Tem dois já varanda, dois A. Meio B já, três A, três B. Pronto A mesmo. É, minha gente. Smell of DD. Vou me dedicar. Vou me dedicar a stream, Igor. YouTube. Falou, os cara mitando lá e para de jogar certo. Ah, stream YouTube. Narração e comentário eu vou analisar. E não dá trabalho escravo. Eu vou tentar evitar, velho. Tem gente que aproveita o trabalho escravo, porque a divulgação quando você narra e comenta é muito grande, né? Tem gente que quer virar o Gordox da vida, mas não é esse o meu objetivo, não. Mais um B. 2B, 2B. Pô, ninguém desce. 2B. Pega ele, pega ele. 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 É eco, sabe que não vai conseguir retomar? Fecha as saídas. Acabou, velho. Isso é lado 1.6, cara. Posiciona, faz a armadilha para tirar a arma para o próximo round. Ela caiu, ó. Ah, de novo esse cara tá atirando agora. Essa pô, tipo uma merda. Tem um na... Eu vi ser 4B. Tem um na caixa verde ali. Deixa, deixa ele. Vai pra B, cara. Vai pra B, vencer. Porra, Aldi. Vem junto comigo na varanda. Vem junto comigo, vem junto. Xuxu, xuxu. Vem junto. Junto. Junto mesmo. E o C4, gente, Onde é que estou tentando aparecer? Onde você está indo? Eu estou no escuro do alto já Para a gente ficar juntos Mas tudo bem Estão telhando a stream também É o quadro clássico do jogador brasileiro Do gordinho nerd brasileiro Ele toma umas balas e chora Porque acha que o cara está cheatado Fica chorando Ah, está cheatado, está cheatado Toma umas balas e chora E aí entra na stream Tela stream do cara Para telar E acha que isso não é cheater Tá ligado? No fundo, se a gente está Está na consciência, está na alma Ser corrupto ou não, está na alma M4 Faz parte A gente está acostumado com isso no Brasil Faz parte A mentalidade da corrupção De sempre levar vantagem em tudo É normal É só mais um ser humano equivocado Como tantos Um fundo de alve Abração, show Agora você pode ser sincero Você não precisa mais ser falso comigo, né? Fica à vontade agora Pra quê? Eu sempre fui um colaborador E provavelmente continuarei sendo Colaborador da GA Se pegar o cara da cabeça Eu não vou ficar mais em regime Ah, cara Eu até entendo De ele ficar ofendido, mas Ele acha que é alguma coisa diferente disso? Ele acha mesmo que é alguma coisa diferente disso? Eu não quero desiludir ninguém Porque a GA é um puta bagulho da hora Tem umas pessoas que mais construíram Coisas desse cenário brasileiro Tá lá Que é o Gabriel Absurdo que esse cara conseguiu construir Mas... Peraí, peraí, peraí Vai jogar, Plandex? Só finge aí Mas não dá Não dava pra viver só de GA O cara sabe muito, velho Era muito trabalho E pouca chance de ganhar dinheiro, entendeu? Que eu tive Muito trabalho Muito trabalho E... Tem aquela velha frase Você trabalha demais Você... Perde a oportunidade de ganhar dinheiro Sabe, sabe, sabe Deixa eu jogar, por favor Fala Pitgriffe, meu querido Sabe, você deixa eu jogar agora, por favor Achei eu já, Lobby Eu tive que conviver com a limitação de muita gente, tá ligado? E... E a pior parte disso, cara, entendeu? Eu dedicava tanto meu tempo lá E... Eu não via a galera me ajudando como podia, entendeu? Eu não via mesmo Nesse aspecto até... Coisa que eu não comentei Que eu nem ia comentar, mas... Sim, quando você... Quando você dá sua vida num lugar Primeiro você tem que se sentir parte dele Eu não me sentia parte Só sentia... Só via muita cobrança Muita cobrança Mais ajuda Que é bom assim Eu me sentia bem sozinho Caraca, moleque em 2014, velho A gosto de 2014 Então... Eu não tenho medo de falar Não tenho medo de falar disso, não É a última coisa que... Eu sou hipócrita Então eu falo Eu fazia trabalho escravo, né, já Era... Esses últimos dois meses Foi bem... Bem escravo, assim Simples, é porque eu não pago minhas contas Se eu pagasse minhas contas Não seria trabalho escravo, né Mas como eu não... Não pago minhas contas Eu não sou playboy Pra ficar o dia inteiro Eu tenho que correr atrás Do sustento da minha família Então... Bora, Sav, dá o play aí Tira Dust2 e dá o play Sav, na próxima... Posso jogar, velho Pode, eu dou vaga Tá, beleza É que eu virei sub, né Aí eu tava... Hip, eu tava lá na... Eu tava lá na Zubo Voltei agora pra Twitch Sav, quanto tá o delay aí do seu... Do seu tweet? Nada, são uns... Dez segundinhos Delay Não tem delay Não boto, cara Não boto, velho Mano, se o cara quer trapacear O problema é dele E eu vou continuar conversando com a galera Do meu chat Sem delay, cara Dá gol, então Pelo amor de Deus Tira Dust2 Esse é o clássico da minha stream Não, calma aí Cinco minutinhos de intervalo Rapidão Então muda o seu nome aí, cara Tira o link da stream aí Não viaja, Pit Não viaja, mano Que truta Vegeta, mano Como é que está? Você está afeitando Como é que está a minha Butterfly, velho Mano, Luz, eu vou rapidão ali Só fumar um cigarro e já volto Rapidão Te amo, Sai E esse Sub Gay aí que está falando, hein, velho Não sei É o Colorwine É você, Colorwine? É o Bacon Colorwine Bacon? O cara mutou, velho Sub Gay? Sub Gay? Opa, uma caixinha já está no inventário, hein Deixa eu ver essa Caixinha de 3 centavos aí, não adianta nada Não, meu primo dropou A outra de 20 encontros me deu aqui Cadê? Inventário, Bop Espera ele confirmar o irmão aí, ó Confirma Ai, ai, ai Desproperando Esse dois é foda jogar, velho Ninguém quer falar comigo, hein, Tom? Alô Ô, você não fala nada, mano Você é mudo Quem foi que falou? Quem foi o viadinho? É, velho, quem é, velho? O Sub Gay? Sub Gay? O cara discrimina o Sub Gay, né? Ei, aqui só basta o Bobbitt Pô, tava sem conta ontem isso aí, mano É verdade? É mentira, né? Oitenta Hã? Oitenta Mentira, não tem como, mano Eu não acredita Seu gordo Puta que pariu, mano E o moleque dropou Ah! Deixa eu perguntar pra ele quando ele Quando você dropou essa caixa? Eu vou abrir essa caixa, velho Não vou vender, não Pô, você quer? Você é bobo, velho Vamos fazer o seguinte, então Você é bobo, pandex O pandex Abre essa caixa Vai ser o canal mais otário do mundo Eu te dou uma chave Se vier a faca é minha Se vier qualquer outro item é seu Nossa, velho Cê é louco, tio Ué Nós faixa a faca, que tal? Hã? Nós faixa a faca Mas ele que vai te dar a chave, ô, pandex E daí? Eu tenho a caixa que custa 25 conto, filho Eu compro 3 chaves Mas a probabilidade de ser uma faca é 0, alguma coisa Eu tô te dando a chave, praticamente Agora você tem que ter palavra Cai a faca é minha Sua, pandex? Palavra? Não, não Ou é difícil, né Tá, então vamos combinar diferente, então Vamos combinar diferente, então Se vier alguma parada boa que vala dinheiro Metade é meu, metade é seu Demorou Demorou? Demorou Mas a faca é do Zony Não Vou comprar a chave Não Vou comprar a chave aqui, peraí Peraí Peraí, vou ter que sair do lobby Vou ter que sair do lobby Pandex é nada bobo, né, também, né Peraí Pandex quer ganhar tudo, né Dá chave aí, seu otário Não, mano Ih, cara Faltou Faltou Peraí que eu vou vender uma arma aqui Faltou centavinho Peraí 30 centavos? Peraí, peraí Tá ligado, cara Não adianta Eu vou vender uma 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 desertivo aqui, peraí 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 Peraí, por favor Peraí 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 Então, parada é a seguinte Se alguém quiser começar a gravar agora stream, grava Porque agora eu vou falar umas paradas É... Quando eu entrei na GA Quando eu voltei pra GA, né Porque eu já fui sócio da GA Já fui sócio do Gabriel e do VIP Muito tempo atrás Eu abdiquei dessa sociedade Porque eu tenho outros objetivos na vida Objetivos que hoje eu vejo que eu posso concluir Que eu posso alcançar Trabalhando no mundo dos games Mas... Quais os objetivos? É... Eu tenho... Objetivos na vida Eu tenho meu projeto de vida que é ser professor Pro ramo da filosofia ser professor E eu percebo que com as streams eu consigo fazer Eu consigo... É... Atingir esses objetivos Porque de qualquer forma Muita gente que vem na minha stream Curte a minha forma de pensar E eu quero fazer apenas isso Só... Colocar... Poder... Poder falar da minha forma de pensar Poder falar disso Mas enfim... Faz mais ou menos um ano Eu voltei Pra esse mundo dos games Eu vou vender essa caixa, tio Eu quero que... Peraí, peraí E... Calma aí, Rai Calma aí, rapidão E quando eu voltei pra GA Muita gente chegava Eu fui recebido de tal forma É... Dessa forma Muita gente falava que eu tava ali só pra Usar a GA pra fazer o meu nome Usar o Gabriel pra fazer o meu nome Eu... Ah... Não tem jeito Essas coisas assim Eu só vou poder provar com o tempo né Que eu... Que eu... Que eu sou uma pessoa fiel E eu sempre fui muito fiel E me considero ainda Muito fiel a GA Porque o que precisarem de mim Eu estaria ali por eles Obviamente se não for pra colocar em risco A minha família Se não for pra colocar em risco A minha situação A minha família Eu estaria ali pra ajudar Então... Muita gente falava isso Só que... Tudo que eu vi desse um ano de A Assim... Foram poucas as pessoas Que realmente se importaram Com a minha situação Pouquíssimas pessoas Que realmente Me deram apoio No momento que eu mais precisei E... Muitas vezes assim Eu acho que fazem meses e meses Que eu não... Que eu não ouvi ninguém Chegando pra mim aí Sabe como é que estão as coisas Eu aqui numa... Num perrengue Violento Que eu passei esses últimos seis meses Eu pude ver quem é... Quem realmente São os meus amigos Entendeu? Quem realmente É... Tava ali pra me dar um apoio Nem que seja... Nem que fosse só pra perguntar E aí, sabe? Tá tudo bem? Entendeu? Eu sempre recebi muita... Muita cobrança Porque eu não podia Tá ali que nem um bot É... Ligado em tudo que acontecia E as pessoas aproveitavam isso Pra falar mal de mim É... Eu vi gente criando intriga Inclusive essa pessoa que passou aí Ele sempre... É... Infelizmente é uma das pessoas Que eu mais vi criando intriga Dentro e fora da GA Com as pessoas de dentro E as pessoas de fora da GA Que pra mim... Eu tive que conviver com a limitação De muitas pessoas Sem criticar Tipo... Acreditando Tipo dando ali pra... Ajudar na evolução Se fosse necessário Então... É... É... Resumindo Eu... É... Eu gosto muito da GA O que a GA significa Eu gosto muito Do que ela significa Não só pro cenário brasileiro Mas... A GA tem um fundo ali De filosofia Que é a colaboração E isso... Foi ideia que a gente criou Há muito tempo atrás E isso eu respeito muito Respeito muito o Gabriel Porque é um cara que... É um cara que... Ele ensina isso pras pessoas Ele ensina que tudo é possível Se você tem um sonho Você corre atrás dele Que é exatamente o que eu tô fazendo Eu tô correndo atrás do meu sonho Então... Pra mim ele é uma pessoa fantástica O Bidão também é uma... Cara... É... É assim... Eu tenho que explicar Pra não ficar... Não ficar mais explicado O Bida eu admiro ele muito É um cara que merece tudo de bom na vida É... Ele se dedica ao que ele faz E ele faz da melhor forma possível Isso eu respeito muito, cara Ele realmente tenta fazer o melhor E se dedica muito pra isso Eu... Eu... Infelizmente eu não posso me dedicar Como ele se dedica Porque... A fase... A fase que eu passo na minha vida Impede que eu faça isso Eu não posso me dedicar Como ele se dedica Eu não posso... É... Me comprometer a fazer tudo que ele faz Porque pra mim É humanamente impossível Ele pode Faz isso muito bem E eu só respeito ele Por ele... Realmente se dedicar Da forma que ele se dedica E mano... Ele abraça... Abraçou... Essa função de transmissão De cobertura De evento Como eu acho que... Ninguém... Pouquíssimas pessoas Teriam a capacidade de fazer Do jeito que ele faz, cara Então... Então... Essas duas pessoas eu só... Eu só... Eu só... Eu só... Eu só guardo a admiração e... E é isso... Agora eu vou te falar que... Eu... Quando eu entrei na GA... Eu ouvi isso... Que eu tava ali só pra crescer... Só pra usar a GA pra... Pra... Pra fazer o meu nome... E... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre ouvi isso pensando... Puta... Mas eu acho que é o contrário... Tá ligado? Porque geralmente... Quem fala isso... É quem... Está fazendo isso, né? Geralmente... Quem fala isso... É quem faz isso... Assim... Eu... Então... Deixando bem claro... Eu respeito... Eu respeito as pessoas... Que conseguem construir... Com seus próprios braços... Agora aqueles que estão ali... Na sombra dos outros... Pra ser alguém... Pra ganhar respeito... Esses aí... Eu não tenho como respeitar não... Então... Ouviu né, Pandex? Que que é, tio? Quando o que? Quando eu abriu a caixa... E não veio nada, tio... Pena veio... E muitas vezes... Tudo que você precisa... Pra pescar... Esses... Sim... Falando literalmente... Bom português... Esses filhos da puta... É... Virar as costas... Mostre as suas fraquezas... Eu adoro mostrar minhas fraquezas... Porque é nessas horas que... Que a galera... Mostra a verdadeira face... Bom... Desabafo feito... É por isso que eu dou valor... Às vezes dou muito mais valor... Pra galera que chega lá... No meu face... Manda uma mensagem... Fala... Savão... Valeu por tudo... É... Força aí na luta... Dou muito mais valor do que... Que a galera que... Fala uma coisa na sua frente... E faz outra por trás... Bom... Vamo lá... Tira a DC2 por favor... Tirado... Tirado... Eu odeio a DC2... Eu odeio... Eu também não gosto... Todo mundo é pro player... Cara... O Gago... O Gago é uma das pessoas mais... É... Exatamente exemplo... Entendeu? Gabriel... Uma coisa... Uma coisa é você ficar na sombra ali... Do Gabriel... É... É mais fácil... Trabalhar com o Gabriel... Com o Fallen... Ele abre muitas portas... Ele abriu muitas portas... Pra Jai... O funcionário brasileiro... É fácil ficar ali na sombra do Gabriel... Agora eu quero ver... Com as suas próprias forças... Com as suas ideias... Chegar e criar um bagulho da hora... Foi o que o Gago fez... O Gago é um... É um ótimo exemplo... O cara em um mês... Fez o que algumas pessoas... Em 5 anos não fizeram... Mas você não tinha uma sociedade com ele... Eu sabe... O Gago... Uma parceria nesse projeto da... Não... Eu sou colaborador da Giasco... Colaborador da Ryze... É a minha filosofia... Eu tô aqui pra somar... Eu vou colaborar com quem quiser... Agora tem gente... Que era meu parceiro na GA... Que não colaborava comigo... E... Só criava empecilho... Só criava obstáculo assim... Pra... Pra que a gente... Pra que eu fizesse um trabalho bem feito... As vezes eu ficava bem triste... Porque parecia que... Parecia que... Parecia que queriam que o meu trabalho... Fosse diminuído assim... Porque... Coisas básicas assim... Eu não... Eu não ganhava ajuda... Muitas vezes... Muitas vezes... Mas tem um bote... E aí... 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 Também... Tamo na luta cara... Vivo... Saúde e fé... Pra correr atrás... É... Só tô explicando umas paradas... Pra ficar bem esclarecido... Esclarecido... E Rundares? Eu não parei na verdade Rundares, eu tava muito atarefado com as transmissões AGA, muito, muito mesmo, consumiu muito, todo o meu tempo livre Tava lá, e na Zubo né, a gente tava lá na Zubo Opa O que que é essa Zubo cara, é americano? O que que é? A Zubo é americano Quero ver até onde eles vão aguentar velho, acho que não dura muito tempo não A Twitch é muito boa né velho Além de elas serem boas, as outras são muito ruins Essa Zubo é horrível, meu Deus do céu Sai viado Ih Lucas, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa, tipo amor é o segredo do universo Vamos falar de coisa boa, vamos falar da Dilma Pô, vai tomar no cu ainda Vamos falar de coisa boa, meu amor, minha vida Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa Saudades lindão, trombei ontem o Marcelo, o Bobo e o japonês A gente foi lá no beta ontem Vou assistir um também O começo é chato, mas vai ficar legal né Sim Zé, tô saindo da GA Subi da Zubo, cancela Vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar Que lerzeira lindo cara, finalmente um leãozinho no chat Olha o C4, olha o C4 Tô marcando um colácio Tô marcando um colácio Tô marcando um colácio Entra pro meio, meio A, meio A, os três aí Lindo a bola Marca L, marca L Azul, vou bangar pra você entrar na caverna Beleza, vai Flácido, me bangou Fogo e base, fogo e base Fogo e base Fogo e base L 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 odso e base Passa pro Mercado, passa pro Mercado, passa pro Mercado Tô moral Hs Ah 20 B, 20 B, 20 A, 20 A, 20 A Perda, conta, conta Ponto pau Curry 1 tomo Helmet Blake, Blake tá com 13 de Life,ılan character Ah, morreu já Já vi, já vi, já vi Ele me deu essa bala também Eu não sei por que, Shaquille Mas toda hora que eu entro no meu face Você tem lá propaganda Propaganda daqueles negócios de barba Eu falei, mano, como é que eles descobriram, tá ligado? Ai ai Faz eco aí, velho Forçando o próximo Já não fala nada, ó Go, go, go Só olha o fritinhas, cara Que viado Ele é lançado Vamos aqui Bora, 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 rápido, bora Vai, vai, rápido, rápido, rápido Só planta, só planta, só planta Ele é lançado Tomei na cara, acho Tá pra esquerda aí, velho Atropela, atropela Boa Atrás, costas Tá perfeito Pô, acabou a bala Olof ou Forrest? Olof, né, velho Linda, Pondex Tá aí, tá aí, tem novo Forrest, Forrest Linda, velho Linda, nice Ponte no bumbi Ponte no bumbi Aí, ó Boa Pegou? Pegou Põe uma lagada aqui A gente tá rastreando a gente aqui Eu fiquei sério, eu falei What? Como é que eles sabem, mano Que eu tô com a barba grande Tão me vendendo produtos pra barba, cara Pra cuidar da barba Vai alguém falar Vai alguém falar Se eu for dominar o Camichata Eu vou smocar o L Vou me tramei E eu curar a ligação Chiclete Sim, sim, sim Alguém smoca Dá uma segurada aí, rapidinho Muito boa essa minha Tomei uma bala Filha de uma puta Ele rushou o palácio, ozoni Menos 77 Caverna, caverna Palácio, palácio Boa, ozoni Tem mais um, tem mais um Eu sei que tinha palácio, velho Mas eu ia morrer por debaixo Boa, boa É um palácio E no L Acho que no L Mas é alp, não é? Cuidado em caverna que é alp, velho Posso tá pulando Olha o cara ali Dois, 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 dois São dois Ah, comeu, comeu, comeu Os dois caverna? Pra mim é isso, dois Isso é muito bom, velho Não falei nada porque eu... E aí, Zé? Valeu, Zé, pelo Sugerman Só segura o rush, velho Valeu, Zé Agora correndo atrás dos prejuízos, cara Que foram dois meses sem Twitch É o que, mãe? Arruma o som do sub Preciso arrumar, preciso fazer ser geral Não sei por que não funcionou Tinha que ter funcionado Ah, tá mutado, ó Tem arma aqui, ó É um quarto novo É um quarto novo, Manolo É a mesma pensão, mas é um quarto novo Valeu, killer, Zera Valeu, Zé Um palácio, um janelão, um bombo Alô, 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 agora tu me ouvindo? Chamei que nego vai rushar Cliquei no meu fone aqui Valeu, lindão Boa Será que esse cara não vai avançar? Calma aí que vai avançar aqui Sim, sim Não, foi pro L, foi pro L Pô, o cara veio até a boca aqui na avança Cliquei no meu fone Cliquei no meu fone É, desceu Vai pra lá, né? Vai pra lá Tem um cara cravado de M4 Boa, boa Pega esse M4, salve Eu acho que tem tapete, né Vou palácio atrasado Eu acho que tem palácio Eu acho que tem palácio Tá, vou bangar uma e a gente dá cara junto Vai, 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 vai pra boca, rápido Espera, espera, espera Eu confio em que tem alguém palácio Eu vou bangar Você vai ter que entrar Ele vai bangar, você come, Bob Vai, pode bangar Espera, Bob, espera, Bob Vai Sandwich 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 Eu parei Eu parei de atirar Sai, sai, sai da Zubu sim Eu tava na Zubu em fidelidade a GA, né, cara Pra falar a verdade Porque o que salvou a minha vida Foi vocês aqui na Twitch Foi vocês que salvaram a minha vida, cara Vou dominar rato e smoke a L A gente passa pra ligação É só palácio aí Vou buscar o primeiro da caverna aqui I'm flowing, smoke I'm flowing, flashbang Errei a Zubu aqui Pegu um da A Tá, espera aí É o janelão L avançada Smoke Granada Consegue smocar a liga ou aquilo? Não, eu smokei L Pega a C4 aí Vamos salvar nós dois O palácio L, 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 L Mosco 5 Mosco 5 Tem pra base Alp pra base Alp pra base Alp pra base Alp pra base No bomb, Alp pra bomb Vai kill, atropela Boa, caiu Acabou, acabou Vou ficar na Nilbao Nossa, eu nem sei na Nilbao Tava na carroça Tava vindo a ligação Nem vi Boa, Bob Tem outra Alp no bomb aqui Mas isso quer Alp Não, não Só um também Quero AK, dá Alp então Eu preciso de um drop Skate up, né Bob Pode ir Posso de up Vocês vão dar uma K aí Toca, toca Dropa pra mim aqui Dropei, dropei, dropei Vou marcar a caverna Força meio aí, força meio Tá, vou marcar a caverna Fim do caminho de rato Crava aí, Bob E a JN aí? E a Tchego Rê? Liguei janelão Liguei janelão Mira a ligação Ligação Peguei Focou? Focou o carnicão Focou o janelão Entrou o L, entrou o L Pega a C4 ali O Lula, Forest, Forest Mercado Mercado Tá pra tua base, gente Mercado, vai A, vai A, vai A Pega a C4, vai A Pega a C4, velho Avançou o A, eu acho, cara Caverna Tá nas costas do meio Com a C4 Tô dentro da B Tô dentro da B Por que que não volta logo pelo papo No tapete da B e pega a porra da C4, velho? Cês vão, cês vão se matar aí Cês tão ali no radar, né? Cês vão se matar aí Calma, calma Vem, Zony Vem ajudar pra pegar a C4, gente Sai daí da porra da B, mano Onde? Onde? Que? Plase TR Corre Corre, só corre Eu pego o C4 Arma, arma na mão, arma na mão Nossa, filha de uma cadela Não sei se outro tá aí não, velho Ó, vai com ele na B, velho Ele tá sozinho, B Protei o padrão O tapete Vai, Elie, Zony Vai, Elie, Zony Tô fora, Elie O caminho de rato Vai, Elie, avança lá Vai, Zony Vai tentar tirar ela dele Tem vida? Ué, caminho de rato Ué, caminho de rato Ah, velho, cê falou errado Eu tô caminho de rato, cê é furo É, não, eu entendi errado Pô, eu entendi, tá caminho de rato Vai lá pegar ele Aí eu vi você indo Achei que ele tava passando ali Que cê tinha visto Vou mirar meio Alguém me ajuda meio, por favor Passa lá uns dois pra carroça, velho Eu tô indo o caminho de rato, velho Eu passo então, Bob Não vou passar Vou passar quatro, Zony Dropa C4, Zony Dropa C4 Minha ligação, mira a janela, mira a janela, mira a janela Mira a janela, mira a janela Mira a janela, mira a janela Tive que ter moço, cofaz Smoke Smoke Que aí, Smoke Sobe, 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 fezinho Tem quatro, de novo, velho, no mesmo lugar Eu vou pegar Tira a cofaz Peguei, velho Peguei, velho Ai, que lavada Vai para frente Que smoke horrível, meu Deus Olha lá, velho Que smoke foi essa? Pega o cara de velho. Vai ter mais um Alice. Tão vindo. O cara avançou o canudo. Canudo eu acho. Canudo eu acho. Canudo verde. Verde canudo eu acho. Vem pra B. Vai B Pandex. Não troca, mas... Não morre. Vai B recuado lá total. Vai pelo L não. Pandex vai ir tapete. Pandex vai ir tapete. Esquece o tapete. Mas eu não sei se ele já passou. Cuidado. Tem janela, tem janela. Para de gritar velho. Calma Pandex. Cuidado. Cuidado. Mais um. Onde ele tá aqui lá? Eu tô recuando. Pode recuar Pelex. Eu morrer já. Boa mulher. Dá um drop aí. Pega a W aí. Dá um drop pra mim. Melhor parte de fazer o seu stream também. Que não preciso ficar ouvindo merda. Tá ligado? Posso falar o que eu quiser. Não preciso ficar ouvindo merda. Não preciso ficar ouvindo merda. Tem alguém comigo me dar suporte. Grande problema de você trabalhar numa empresa. Eu subir um patrocínio. Vem comigo velho. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Bombe, bombe, bombe. Mais um, mais um. Cabecinha, cabecinha. Ah, que isso mano. Dois aí na cara da caverna. Cara, e quem que tá way cara? Um caverna. Vuxou caverna. Vuxou caverna. Killa. Killa tá way de novo velho. Puta que pariu velho. Ele caiu velho. Tava os dois avançados caverna ali. Um janelão. Um bombe. Ele é marotar. Tem um bomba e um li... E um janelão, sabe? O Killa. O Killa caiu velho. O Killa caiu, caiu, caiu. Posta, posta. Ai ai. Faz um eco ai. O meio, ué. O meio, ué. O meio. Não, você não bate, tá matando ninguém. E obrigado, senhor. Let's call, let's call. Fala, aí vai. Oh, here. That is the plan. Yes. Cobre o desenho ali, ó. Yes. O que é que eu vou fazer? Smoke. Caramba no chaco. Peguei o da... Tem um L. Pega o bot. Ele falou Sav, não falou Bob. Janelão. Um, ligação. Janelão, ligação. Vai bem rápido. Janelão, ligação. E Machioli. Então, o que eu ia falar. O grande problema é você ter... Trabalhar pra alguém. Ou ter o patrocínio de alguém. É... Eu sei que você não tem opinião. Muita gente não tem opinião. E só segue. Só segue o que te falam. Só obedece. O cara com a porta na mão, velho. Mas o bom... O bom disso é você... Permanecer... Sincero e honesto... As suas crenças. Fiel. As suas crenças. Mano, tem que jogar isso aqui dá um tempo. Porque você tá esquentando muito, velho. Capisco. Faz o seguinte, Bob. Eu vou smoker ali no meio. Passa já pra carroça que eu vou bangar pra você dar cara e já matar tudo. Tô marcando o palácio. Já é. Tá atrasado. É como um caga esse flake, velho. Tá onde? Springzinho vagabundo, velho. O cara bangou na hora certa. Subiu o palácio. Janelão na direita. Boa. Aí, meu. Os dois. Um janelão e um ligação. Eu acho que ele já avançou, velho. Não, eu acho que não, velho. Na liga ali, tá miradinho ali na liga. Tá até lá nas minhas costas. Pega C4, vai tapete B e planta logo, vai Zoli. Sem embaçação, velho. Cuidado que agora eu acho que o cara já foi pra lá, velho. Só pra avisar todo mundo, amanhã é meu aniversário, tá? Hum, vai ter churrasco. Novada. Churrascão não sabe de graça, hein. Qual que é o lá? Você viu o cara aí embaixo, né? Entendi. Quase. Ele devia ter guardado salto. Não ia dar pra ganhar não. Bora dar pra ganhar não mesmo, Bob. Quando os dois caras tava na ligação, você tinha que ter ido correndo logo pra B, né? Mas fica embaçando, embaçando. Tem o ligação em geral. Tá, se liga, se liga. Entra a caverna e vai pra ligação. Vim, vim, vim. Entra a caverna e atropela ali. É, atropela NIP ligação ali. Só vai, só vai. A gente vai trocar tiro com bomb, mas é pra ir pro NIP ligação, entendeu? Só vai, só vai. Nossa, me matei cego. Tá. Eu tava matando mais que a mãe. Esses caras da A, eles são noobs, velho. Eles dão a cara assim na caverna absurdamente, então... Eu acho que o meio tá mais bom. Vamos marcar a caverna ali. Sim, mas esse meio tá falso. Os caras da A dão a cara. Vamos splitear logo. Vamos splitear logo. Vamos splitear logo. Deixa eu pegar o caverna. Deixa eu pegar o caverna. Deixa eu pegar o caverna. Calma, calma. Marca aí. Não se mata não, velho. Tô morrendo um freeze time. Não me trava. Esmoquei NIP. Esmoquei NIP. Pro coisa da cara pro cabecinha. Ele é avançado. Porque é ligação. Vem, vem, vem. Vamos entrar, vamos entrar. Fogo, fogo, fogo. Pegou, eu acho. Mais um L, L, L. Dois L. A base é clear. Marca a base, marca a base. A base é clear. Era do L, era do L subiu o Moscovive. Tem mais um, tinha mais um L, velho. Eu cubro o janelão aqui. Embaixo do Moscovive. Ele não passa pelo janelão não. Olha o mercado. Olha. Oitenta e quantos mesmo? Quase isso, quase isso. Onde? Ah, mercado, velho. Agora que eu viro de lado e o cara aparece. Vai, B. Vai, Verde. Vai lá. Vai, Pandex. Eu tô morto, velho. Terrorist will. Eeeh, porra. Fima mole, velho. Tá bem aí, gente. Tá easy, mano. Eu virei de lado e o cara apareceu. Mano, que que esses caras ficam falando tanto, velho? Mano, tem três Alps, tio. Tá relaxado, pescau. Meu Deus. Nossa, Pandex. Por que você puxa Alps, mano? Oh, pelo amor de Deus, me esquece, mano. Eu já tava com Alps, não. Relaxa, eu puxei. Eu puxei. Eu puxei. Eu puxei Alps. Eu tô no reforço. Não aprende, velho. Ligação. 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 Boa zone. Flashback. Que isso, cara? Que isso, cara? Vai, vai CT. Vai CT. Vai CT. Vai CT. Vai CT lá em cima. Mark Lock. Então vai pro A. Vai pro B. Planta B. Planta B logo. Tem um B. Os dois tão aí? Os dois tão aí? Não. Deve ter esse adapt pra B. Não sei. Faz mais barulho aí. Faz mais barulho aí. Tem um janelão? Pronto. Pronto. É. Último base. Eu vou te dar. Eu peguei o Tony. Você quer tá? Ah, eu vou te atar. Ele tá aqui no janelão. Tá aqui no janelão. É teu, sabe? Acho que caiu já, hein? Deve tá com o Canudo. Ou conseguiu passar pro L. Ou o Canudo, guys. Cuidado do Canudo. Eu não faço. É, tá meio, tá meio. Tá no L. Vai pular o janelão. Vai pular o janelão. Vai pular o janelão. E se ele vê? Você ia pular sem morto. Costas aí, Kilo. E lo que está. Muito tempo, cara. Demorou muito tempo. Eu sabia que ia pra embaixo. Tá bem na queda, velho. Achei que ia pular no janelão. Ia pular, né? Mas isso apareceu. Valeu, valeu. Cara, eu não acreditei, cara. Eu não acreditei que o Tareira tá no... Tá bom. Ganhamos, ganhamos, gente. Vamos virar, vai. Vamos fazer o 18. Isso é o que importa. Vai ao meio, de novo, que tá easy, vai. Vai 2 caverna. Vai marcar lá. Só eu. Só eu. O nome do sermão é um trecho de uma música da Oficina G3. Conhece? Oficina G3. É o trechinho de uma música. É gospel. Mas eu da hora. Pra mim ter fé... Tá avançado o canudo. Tá avançado o canudo. Tá avançado o canudo. Tá na esquerdinha. Na esquerdinha. Onde tá? Não, é o Blake. Tem um... Tem mais um aí na... Ah, Cle. Bate, cê tem. Ah, bate velho. O Stefin não voltei. Embaixo, na direita. Mais, One. Tem dois, One. Não fica nessa mira toda hora. Come! Um ligação. Nice. É, eu... Pegue dois. Tem flash. Só planta. Só planta. Planta, Zony. Se cê não plantar ele pode dar a volta. Quase CT, velho. Certeza. Quase CT, acho que eu vi. Para de trocar. Para de trocar. Ganhamos tempo agora. Oi, cara. Valeu, valeu, valeu. Impressionante. Que isso, mano. Ih, que note. Salve, salve. Troca a tiro, mano. Ganhando tempo, velho. Faleu, Manolo. Desvequei. Salve, mano. Valeu, valeu. Plantou, tá ótimo. Faz um round que tá bom. Será que dá? Não me ensinou. Demorou, Kami. Tá escalado. Next aqui tem uma vaga pra Kami. Alguém vai dançar aí. Falou. Vou... Descer Kami de rato. Banga aí. Cuidado, Kami de rato tá avançado. Kami de rato tá avançado. Kami de rato tá avançado. Tomou... 70 de dano na... Porra, tipo, infessa. Tô marcando aqui, ó. Head. Ligação, janelão. Bob, onde? Pô, valeu. Valeu, Rime. Tô recuando. Aos de vida já. Lpb. Vai Corinthians, porra. Tentar pegar um otário aqui. Não, não tem ninguém. Nenhum otário. É... É tudo irmão, tá ligado? Não adianta fingir. O adversário. Não entrou B ainda, Ponex? Calma, calma, calma. Tem um L. Calma. Tem um minuto, Bob. Calma. Vai matar os caras. Tô com 11 de vida, velho. Último round, Ponex. Vai logo. Isso. Vai em sentido B agora. Vai B. Tem que fazer barulho assim, velho. Tem que tá ameaçado. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Não, já sabe, Fanex. Já sabe, Fanex. Camilla, Bia... Bia tá voltando amanhã. Ela posta essa semana no Hill. Tá, é. Oh, L, 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 Bob. Casamento... Casamento do meu irmão dela. 2L. 2F 2F Panta, planta Calma, calma L, L, L é o canudo Acho que vai vir tapete de costas Dá um pulinho só Não, não, não pula, não entrega Não mostra pra ele que você sabe Não mostra pra ele que você... Isso, tá tapete Eu tô multado pra ele Ele não ouviu, mas... Não precisa mostrar que você sabe que o cara tá vindo Menos 37 Tem do bomb, calma, tem do bomb Não jogaram juntos Não tá velho Não sei, não sei Vocês não jogaram juntos mais uma vez Vocês não jogaram juntos mais uma vez Vocês não jogaram juntos mais uma vez Vocês sabiam de onde o cara tava vindo Mesmo assim vocês ficaram pulando pra mostrar pro cara Que vocês sabiam onde ele tava E não ficaram os dois juntos mirando no mesmo lugar O cara nem avisa que passou o tapete já A gente sabia onde ele tava Vocês ouviram o passo dele Vocês falaram tá tapete costas Vocês já sabiam de antemão Que ele tava vindo tapete costas Por que você não marotou Pandex mano? Você entrega todo round Pandex Mano, não marotou Vocês jogaram muito, vocês jogaram muito Mas vocês na hora de garantir assim A gente não tem como perder esse round É impossível perder Eu matei 4 velho Eu matei um cara aqui E sobrou um vivo Como ele matou 4 velho Eu matei um cara aqui Não sabe fazer conta velho Tá bom Ele matou um meio e dois B O outro não sei onde Não, não, deixa É B, é B Caminho de rato, não é B Não comunica assim velho Tem dois caminhos de rato, um passou pra ligação É Tem B, tem B Tem no pezinho ai, naquele bagulho L, 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 tem um L L Valeu, valeu Vem, vem, ligação Pega a zone Boa zone Boa zone Boa e a C4 estará B Dois vindo no mercado Mercado Forest Mercado e... Valeu Valeu Os dois mercados, Zony Não, um Forest, um Forest Mano, esse maluco caga demais Eu tava no L aqui, ó Eizina, Ronaldão Vai galera, olha essa câmera Forçar Eu tô caverna velho Eu tô palácio Puxa Eu vou ir B então Não Não tô olhadão muito não, velho Mas vai que vai Só avisa Palácio daí, morreu Pega aquela Tem esquina meio Tem no L Cuidado com a ligação aí Não Fica encostado, Bob Vai pra lá 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 Já entrou, já entrou B C4 Só tem um Só tem um Mais um caverna Mais um caverna Mais um caverna Três B Tratando Tá velho Você tá atrapalhando Eu tô de AK velho Tem um cabecinha CP Cabecinha CP Terrorists win Pô Por que que você não ficou na ligação? Por que que tava ali comigo, velho? Fui trocar tiro e o cara fica na minha frente É, eco, eco, eco Eu tô L Eu tô L, Pandex tá tapete Salve tá janelão Eu e o Zony tamo aqui na... Easter Doom Um Gear up We are going on a windy walk here Kilo, você quer olhar B e olha L? Eu nem escuto velho Vocês choram demais Um Hs Tem muitos ratos Palácio 3A 3A Tem aqui, tem aqui também Um bomb Um... Menos 62 do bomb O 8 Rato, 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 Kilo Tem um de menos 90 Tem liga também Menos 63 Tem... 3 Tem um B, ó Tem um B, ó Aqui Tá, agora é pra ganhar, hein, tio É, é o mesmo, não vou nem discutir Tô de alpha aqui na recuado Na DCT Avança pra palácio O Zony Só tem uma smoke, hein Quero que você fique lá em cima, velho Deixa que eu smoke a primeira, ó Eu vou morrer pro cara da caverna Tá, tá Pra eles posicionar Let's show them who we are Quer desmocar ali ou não? Não Muito cego Tô entrando caverna Olha a minha, olha a minha Entrou Entrou caverna Tá, velho Tá comendo 50 Falei pra você avançar, pra você não morrer pra caverna Tem muitos aí? Como é que é? Dois, dois, dois cabeceira Tô ceguíssimo Calma que eu pego, liga, liga, liga Calma que eu pego, liga, tô jogando Liga pra esquerda Pra direita, pandexo Tá na caixinha, tá na caixinha da ligação Ah, eu tô avisando Tô mirando, porra Eu parei pra você ficar no tapete avançado lá no palácio Você me morre pro cara da ca... E aí, você falou Passou E... Então tá, velho Eu já tinha desmocado o palácio, velho Meu Deus, velho Último eco Último eco Último eco Não, faz o último eco Não, faz o último eco Faz o eco, faz o eco Ah, come, come de caverna aí, velho Bora Ninguém tem bug em alguma coisa? Não, não, tem nada Só espera eles entraram Entra Qual é essa? Nossa, eu tô meio que caixa Sai daqui da areia, velho Mais pro bomb Opa Tem um em cima aí Em cima o palácio Tá na direita aí Alp e meio Subiu Ligação Ligação Palácio Liga, 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 liga Alp, alp, liga Valeu, velho Que desespero, velho Me espera, Kami Me espera, Kami Entrando o palácio Mais volto da caverna Voltaram Vai pra B, rápido Vai pra B, rápido Vai pra B, rápido É um tchato jogar assim Puta, tem uma bala, velho Jogar discutinho Pior coisa do mundo Que postura, mano Atitude é tudo Não sei, não sei Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, mirando aí No tapete aqui lá Olha a caverna, Podax Flash B Passou um Passou B Passou B Tem L, tem L Os dois L, eu acho Não, não Não, não Ai ai Não, não Faleu Foi mal Foi mal Faleu Ai, Cacete Que desgram, mano Eu tirei a cara do Hélio e ele passou, mano. Que moleque que eu passo errado, Azul. E ela tava na mira, eu te imputando lá, você falou, acho que vai ser eu. Tá, o cara deslocou. Tá, tá, parou, parou, parou. Parou de brigar principalmente, mano. Parou de brigar principalmente, cara. A frustração que vocês mostram durante a partida é triste. Tem um AWP e esquina na carroça. Não tem como, meu Deus. Tem um carroça. Tem um carroça. Carroça. Quase. Quase CT. Tá na guarita aí. Tem como, não tem como, meu Deus. Ela não tá acertando nada, velho. Nada. E Black Lion. Salve, Manolo. Tem que smokear ali, mano. Não dá, cara. Vai ver lá, vai ver lá. Vai ver lá, Vandialp. Deixa eu ir ali. Não, eu ia. Eu vou abrir, Bandek. Vai, eu vou pegar. Tá. Fiquei lá na boca da caverna. Fiquei lá na boca da caverna. Faço o banho. Vou lá. Vou lá. Qual é o primeiro smoke? Vou lá. Vou lá. Não escutei nada, mano. Não estou meio. Já olhei a meia em ligação. Quer dizer, estou ligação. Olha alguém falasse. Então vai lá. Tá lá. Atenção! 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 Cuidado pelo flash! Entrou, entrou! Ah, GG mano! Nossa, que bala que eu errei, meu Deus do céu! Nardino, cara! Que da hora, mano! Perdidinho! Atenção! Atenção! Os terroristas ganham! Valeu, valeu! Oitenta e seis! É, não, tá difícil pra todo mundo! Tá difícil pra todo mundo! Ele acha que tá difícil pra todo mundo! Fala pra Carla! Tá no mal, tio! É, tem que aprender a ignorar, velho! Tem que aprender a ignorar, velho! Tem que aprender a ignorar, porque... Não... Não importa o que você vai fazer, você vai tomar... Você vai tomar umas... Você vai tomar umas... A ignorância vai te alcançar, tá ligado? Agora, o que que você faz quando a ignorância te alcança, que é o que faz diferente, entendeu? Você só ignora, mano! Guarda só o que você tiver de coisa boa, mesmo! Posso jogar, Sabião! E aí, DMG! É você, né, o adept! Não, agora eu vou chegar... Bob, você vai jogar mais, não? Vai mais, Bob? Caralho! Pô, eu sou sub, sabe? Calma aí, que bugou aqui! E o cara... O cara falou que ia dar um lugar ali pra mim, mano! Tô a guia 2, não tô... não tô tão ruim mesmo! O motivo scorecard que aparece no fim do game... Não tô ligado, não! Peraí, porque... Meu mouse sumiu, não! Aí, voltou! Onde está, Camila? Camila? O comando da rifa não tá ativo no... Não tá, né? Preciso ativar! Não tá, né? Preciso ativar! O comando da rifa não tá ativo no... Evidence! Salve, salve, mano! Porra, que alegria! Sério, eu tava com saudade de muita gente, pra ser honesto! Muita gente! Tô com muita saudade! Oi, Savon! Camille! Ah, que da hora! Sério, eu vou chorar, mano! Que muita gente veio me dar uma lua, cara! Sério! Galera das antigas? É, galera das antigas... Muita gente apareceu pra dar uma lua! E é assim, eu tô feliz pra caramba! Porque finalmente... Eu acho que eu tenho o básico pra começar a minha vida! Eu e a Beatriz aqui! A gente sofreu muito, cara! Ainda pretendo falar sobre algumas coisas que a gente passou aqui nessa pensão, cara! Assim... Os donos são fantásticos... Essa pensão foi o que tornou possível tudo, mas a gente passou um... A gente passou uns momentos estranhos, cara! Ah, mas deram risada também, velho! Ou não? Ah, a gente... A gente tá junto porque a gente quer, né, Cami? Então não dá pra dizer que... Que não foi bom! Mas a gente passou muito sacrifício, cara! Foi muito sacrifício! Muita superação, velho! Eu tô aqui no mesmo lugar em Santana ainda... Só que é um... É um quarto que tem tudo, entendeu? É um quarto que é... É um cômodo cozinha chama! Sei! Um cômodo cozinha! Agora eu tenho meu banheiro, tenho a minha cozinha... Que é o básico pra você viver, né? Ótimo! Poder chamar um cantinho... Exatamente! Poder chamar um cantinho de casa, velho! E eu tô muito feliz por causa disso, porque agora a gente vai poder correr... Começar a correr atrás do prejuízo, entendeu? Sim! E... Mano... Não querendo fazer muito drama, porque... Na minha opinião, o drama está acabando! A hora de fazer drama já passou! Mas... Eu queria agradecer a todo mundo... Esse tempo... Esse tempo que eu passei, velho! Eu consegui ver quem são os meus amigos de verdade! E eu sei que eu fiz muitos amigos na minha stream aqui na Twitch! Por isso que eu queria... Queria voltar... Queria muito voltar pra Twitch também! Porque... Tá rolando lá, né? É... Além de tudo... Que eu já expliquei um pouquinho... É... Os meus amigos estão aqui! A galera que realmente se importou comigo... Tá aqui, velho! Eu conheci aqui na Twitch, cara! Foi a galera que realmente se importava comigo! Que me perguntava aí, sabe? Você tá bem? Como é que tá? As coisas? Preciso de alguma coisa? Nem que fosse só pra me mandar uma força! Falar... Ó... Tamo junto! Tamo aí na luta! Qualquer coisa é só dar um alô! Essa galera tava na Twitch! Saiu da GA? Teve que sair, sabe? É... Eu me considero um colaborador da GA ainda! Sempre que eles precisarem! Sempre que o Bida precisar de um comentarista! É só falar comigo que... Que... Dentro do possível eu vou ajudar! Mas foi mais por causa de que você precisava voltar pra Twitch? É... É... É como eu coloquei hoje! Eu tava meio que como escravo lá, entendeu? Eu tinha uma... Eu tinha uma renda... Tem que fazer um tempo! Né? Eu sei como é! Colaboravam comigo... Como... Tipo... Era menos de um salário mínimo! E... E... Eu não tinha como pagar minhas contas! Então eu fiquei... Eu ficava ali muito... Muito dedicado àquele trabalho! E não consegui pagar minhas contas! Então... Eu tive que decidir! Mas isso tinha isso aí, não é? Meu tempo era curto! Assim, tá ligado? Era muito curto! Vivendo em um quartinho de pensão! Meu tempo era ridiculamente curto! Não tinha como! Tinha certos momentos ali! Que foi muito difícil! Entendeu? Tendo que narrar a partida! Mas tendo outros problemas pra resolver! E... Não tinha como! Não tinha como, cara! Eu me sentia ali um escravo! Exatamente isso que eu me senti! Sem demagogia! A galera vai falar! Igual apareceu um... Um... Infeliz aí falando! Ah! Bom que você considera que foi escravidão! Mas... Foi o que foi! É uma coisa que você tinha que me dedicar! Você tinha que se dedicar! Uma coisa que você... Investia a sua força! Pra fazer o negócio crescer! Entendeu? E eu coloquei todas as minhas forças lá! E eu tive que tomar uma decisão, cara! Tive que tomar uma decisão! Lê teu teste! Quem não aparece lá! Eu acho que foi... Foram mais... Foram mais... Tudo que eu falei hoje... É mais que motivo! É mais que razão! Pra... Pra... Ela me entender! Pelo menos o Gabriel me deu uma força! O Bida... Não falei muito com ele! Mas ele falou que entende! Né? Mas... Sempre me fez falta também! Pra ser honesto! Foram o Bida e o Gabriel! Eu não me senti a parte da equipe! Porque... Porque foram... Era um pouco... Porque são essas pessoas que realmente se importaram comigo! Tipo... Falaram... E aí? Sabe se tá bem? Às vezes... Só de perguntar! Tá ligado? Aí cara! Tudo bem! Como é que tá... A correria aí! Percebi! Era muita cobrança! Muita cobrança! Ouvi até... Às vezes... Assim... Ocasionalmente... Ouvi umas coisas tipo... Ah! Você tem preguiça cara! Nossa! O dia que eu ouvi que você tem preguiça! Eu fiquei tão mordido cara! Porque eu passei tanto perrengue aqui! Preguiça é uma coisa que eu não tive... Eu não... Eu não tive o luxo de ter preguiça! Eu não tinha como ter preguiça cara! Se eu tivesse preguiça ia tudo pro água abaixo cara! E eu perdia... Tudo! Chama o ultimo aí! Bora! Enquanto vocês arrumam o ultimo eu preciso daquela respirada pra... Botar a cabeça em ordem! Eu tava desde... Convinça... Convinça a Cami! Se você convencer a Cami você joga! Calma aí! Eu tenho uma M aí! Eu não tenho M não Saga! Chama o ultimo! Eu virei subido Saga! Entendeu? E... Assim... Eu queria jogar! Pá! Só Guia 2 entendeu? Só Guia 2! Não sou... Não tem problema! E passa sua Steam! Aí... Você só me adiciona esse respiro aí depois só pra mim entrar na sala! Mas minha Steam tá cheia! Por isso que eu falei pro Saga chamar! Vixe! Mas minha Steam tá cheia! Não tem... É Steam de alguém que tá na sala aí então! Ô CJ! Aciona ele aí! Tá sim no TES o link! Tá sim no TES! É... 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 Pronto! e aí eu convida aí agora Manda mensagem aí, que eu não tô achando aqui na lista não Achei, achei Aí Nossa, mano, eu tô jogando com a Kami, velho Caralho O Pandex tá aí Muta essa porra Acho que ele não tá não Ah, eu vou mutar ele, eu mutei já Tá bom Que que foi Zina, mano? Que que foi, caralho? Nada não, só pra ver se a moral tá vendida E aí, cuzão, paga meu sub, né, velho? Obrigado, né, que tô na crise, né, velho? Ô, eu? Você tá falando comigo? É, eu sigo Eu já paguei, filhão, já paguei o boleto de chá Você tá esperando agora ir lá, né? Você tá esperando o meu Sabe, tá aí? Não, né? Já volta Conseguiu convencer a Kami, boa Sabe Vai dizer, de AK cruzada pra guia 2 Tá bom, tá bom Tem vários casos aí na stream, gente O Junior, o Junior, quando ele começou na minha stream, ele era prata Imagina Tô louco Era prata 1, ainda sou Isso aí é prata 1, suco assado Então, safado Gente, é meu parceiro até hoje, cara Uma das pessoas que a gente parou de trabalhar junto, mas É meu parceiro amigo até hoje Mano, eu não acredito que eu tô jogando com a Kami, velho Assisti o jogo, nossa Na moral, né? Inclusive, meus grandes parceiros, quando a gente foi sócio no Adial, Hent, Vipão E até o Gabriel, todo mundo se afastou, né? O Gabriel, ele não tem tempo mais pra trabalhar com a gente aqui no Brasil Ele tá lá focado no time e tal Então, pra mim, mudou muita coisa Tá aí sim, ó, controlou Então, acabou saindo também da JAR Nossa, olha esse mais Todo mundo acaba tendo que... Todo mundo faz o que pode, entendeu? Eu fiz o que eu pude, pela JAR Mas agora eu tenho que pensar em mim, cara Sim Tem como não Esses bots pulantes aqui, sai fora, mano É o Gordo, safado O MVE é o Gordo, guiado É o Gordo, 1200kg É o MVE É o Gordo 1200kg É o MVE A gente saiu faz muito tempo Faz muito tempo Mais ou menos quando eu entrei Um pouco depois que eu entrei Um pouco antes que eu entrei, perdão Tô B Minha joga não sobra ainda Minha preferência Eu tô A, cara Tenho uma vontade de voltar pro competitivo Eu apoio aí, hein? Volta Então tu tá de faca Boa, Daniel Tô montando um time com o Bob também Tô montando um time com o Bob Time 4 e 20, ô louco Mas eu preciso treinar muito pra isso O Cami Oi E o Silvão Na hora do jogo lá Cê viu? Entendeu? E os esquemas dele, cê viu? Do que? Ele faz uns esquemas lá de cima Acho que vocês viram de uma piroca assim É, eu vejo que vai No jogo Oh, mas vocês estão estuprando que é o novo É, mais ou menos Calma, Daniel Muita calma Liga Master Os Veteranos Talvez Esse seria da hora Também Mostrar que os idosos também tem espaço nessa bagaça Oh, logo, robolito de merda Tô brincando É, intino É, intino É, muito, muito Ah, foda-se, não vou fornear nada Falta entrar um deles Acho que essa partida não começará Subi na escadinha Ah, não sei porque esse cara não vai entrar Ah, que boi Pete Griffin, voodoo Voodoo, rapaz, olha isso Armin, Armin Armin caiu mais uma vez no mundo de skate, né Tá todo quebrado Toma Toma, não sei Toma, toma, toma Porque ele iniciou, né Eu gostava dessa line-up, Nardino Gostava Gostava mesmo Vamos lá Nossa, a vida joga esse mapa aí Ah, não Cobolstone é vida Cobolstone é top 10 E Armani Salve, salve, mano E aí, Lut? Eu só vou jogar um mapa e eu não queria jogar esse mapa Mais 50 anos, tem as entradas do careca, mano Tô apto a jogar no Virtus Pro E sou descendente polonês também, cara Oh, a lei chegou agora Chegou tarde Coitado Da gol, da gol, da gol Eu achei zoado esse Nerf do M4 Com certeza Eu achei zoado o Defuse lá Nossa, viu Acabou com o Defuse em as mãos Ah, não E Pedrão Não A minha história com essa tag aí Com esse X já acabou Faz tempo O Savi, lê o TS lá que eu te mandei Se é isso mesmo Se era a mesma coisa É... Não Era mais que isso? Eu não tinha limite de horas Eu fiz muito mais do que 55 horas Eu devo ter feito carga de trabalho Eu não 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 300 horas A GA inteira Ah, era todo mundo Melhor E o valor era esse? Mas era esse o valor, sim Mas Eu não fazia 55 horas Eu fazia muito mais que isso Nossa, Lucas Muito mais Eu faço 400 horas no CSGO Não compensa, né Mel Infelizmente não Era uma coisa que eu adoraria Estar me dedicando a isso Mas Não dá Se fosse mais, né Muito pouco, não dá Não dá A minha escolha A minha escolha era muito simples A minha escolha Eu até podia continuar lá Mas pra continuar lá Eu ia ter que Terminar com a Bia Mandar a minha de volta pro Rio E voltar a morar com a minha mãe Pra ficar ali Que nem um bot O dia inteiro Trabalhando Investindo Sem receber Sem receber Muita coisa Oi, vó Valeu, irmão E aí RND Salve, salve Inclusive Já que eu falei da Bia O RND Foi graças ao RND Assim que a Bia Acompanhava O cenário de alguns jogos E ela conhecia a live do RND E aí Foi graças ao RND E aí que a Bia começou a frequentar a Twitch E ela me conhecer depois Não vem não Que eu que juntei vocês dois Fala mesmo E a Bia tá de volta amanhã Tô com essa câmera toda panorâmica no meu quarto Mas A partir de amanhã A Bia, a Beatriz já não vai deixar Vou ter que mudar a câmera de lugar Ok Vou ter que mudar a câmera de lugar Pra aparecer só eu Não aparecer ela Eita Aumentei o volume de todo mundo Essa era a minha ideia Ela era a minha BRTV Rap Fazer isso daqui Fazer uma network Era a minha intenção na época E aí, vamos aonde, vó É o que a Games Academy faz hoje Eu ainda espero Eu ainda espero fazer muita coisa com a J Sabe, vamo aonde Ou Kami, sei lá Não sei o que é isso A tigre da deck Essa é aquela tática do Mi BR Ruxa B1 Ruxa B1 Tem um pro bom De frente na smoke Vai, vai, atropelar Cadê o Não vai adiantar Ficaram com medo de atropelar, mano Que era todo mundo contra um Tudo bem, mas o quarto ele não mataria Ele jogou, ele jogou muito Pra falar a verdade Jogou Eu estou sentindo a bomba Nossa, Bacon Corajoso Banana, banana, banana E um basa Valoriza, Bacon Valoriza Construção 3D Porra, mano Menos 15 3D comendo A gente plantou A gente plantou A vassurda Com a galha E a gente está jogando Nossa Sei lá, Ré Tem vários problemas Um dos grandes problemas De fazer esse trabalho Que a gente fazia na GA Ou que o Bida faz É muito da hora A dedicação Mas o problema É que Essas empresas Essas campos internacionais A gente não ganha nada Pra fazer Eles ficam acomodados Porque Pra que eu vou pagar Alguma coisa Pra alguém narrar Se o cara já faz de graça Entendeu Compreende Então Espera, espera, espera Ah, um cimento E um carro Comer o carro Comendo, comendo banana Dois, dois Mais um, mais um Não esquece Eu não come esse Come esse cara Come esse cara Pra pegar a arma ainda Ah, mano O que que foi isso? Caiu a mão louca Eu pretendo continuar narrando Continuar comentando Mas não no ritmo Que eu comentava antes Porque Esses últimos dois meses Eu só criei dívidas Cara, só dívidas 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 e dívidas ESL também Não paga nada Nem no Major A gente não ganha nada Pra fazer Isso que é o problema Continuar Continuar fazendo isso Tipo É um tiro no pé É um tiro no pé Ou você pode fazer isso Investe isso Pra ganhar Pra ganhar experiência Pra desenvolver o cenário Que é o caso Que a gente fazia Entra B, mano Por que que vocês não juntou Pra B1 aqui Eu tô indo pelo rato Eu tô indo pelo rato Tá corre meio pra mim Sai rato Tem mais um B1 Tem mais um B1 Tem mais um B1 Então vai B, então vai B Vai B2 Ok, nem smoke Alguém tem flash Não Smoke Alguém smoke a base Tem um Xuxa de cara Vai, vai na mira Tem um aí na B ainda Eu nunca recebi nada desse L Pra narrar nada Nossa, mas em português, né? Pode ter tripla ou nilba aí Tô comendo carretado Tripla, tripla Ah, eu tô no meu lado Vai, vai Cruza, não vai pelo menos no lugar não Ah Comeu, comeu Tá Porra, cruza Por que que foi que eu não me vi Eu ia jogar o molotov pra pegar o cara também Fui mal a mim Ah, meu Deus Eu falei que tinha uma boa Não, eu ia comer com o carretel ali Oxi, quem caiu aqui? Bacon, bacon O que a gente tá ligado, hein? Não, não, não Não, não Não, mas o CS fechou, mano Eu tô voltando, calma Mas o CS fechou do mal, velho Tá com esse problema desde cedo já, velho Não, não, não Nós vamos ver Oh, janelão, janelão, janelão Marca B1 Puxou já Tá, vamos marcar Alguém tem drop? Eu vou marcar... Eu vou marcar... É, não Marca 3 B1 Eu vou marcar MF Tapete Alguém marca MF Eu tô meio pra bom Eu vou gastar minha Molotov melhor É, eu pretendo fazer outras coisas, entendeu? Eu pretendo fazer outras coisas, mas... Eu vou me dar uma granada Eu vou me dar uma flotbang 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 Olha essas banheiros Eu fiz a molotov Olha, velho Nossa, essa boa Burra Ah, na boa Que que cês tão fazendo? Porra, mano Aí fudeu, velho Vamos guardar isso aqui? Muito cedo Muito cedo pra guardar 187 Amor silêncio daqui Ah, todo mundo tá lá, né? Ah, o negócio é a gente jogar Ganhar umas aqui pra virar CT com vantagem Exatamente, Black Lion Exatamente Eu penso nisso mais pra frente Inclusive era por isso que eu tava na SGA Porque eu pensava mais pra frente Mas... Não posso ter medo de correr atrás Uma só isso, cara Eu vou... Eu vou smoke a mail E vou mandar pra gente entrar na smoke Ah, espera Eles vão jogar tudo aqui Espero os caras jogar Gastar A gente redomina A gente já fiz a smoke também Deu um avançado Tá Não tá comendo, cara Não tá comendo Tá embaixo do todo Abriu Dois Vem dois Dois aqui Cheguei o NET mesmo Tá direito Tô nada Tá indo com o roxo Tá, mano Parece que são vocês dois longe aí A, avançou, avançou B Porra Xuxa, Nip E coiote Bem-vindo, irmão Eu quero Eu vou olhar essa B1 de longe aí Amei Cadê você? Olha Eu também vou comprar algo aí Os caras da B1 estão avançando, cara Eu vou na B1 Eu vou na B1 Eu vou na B1 Eu vou na B1 Fica com a minha direita Eu vou na B1 Eu vou na B1 Eu vou na B1 Obrigado, cara Deu a cara de novo No janelão, cara Pra que tanta gente no meio, cara Sério Pra que tanta gente no meio Ninguém marcando meu falso Eu mandei que eu ia olhar B1 E tem outro B1 Ninguém marcando meu falso Quer abrir cruzado, cara? O que? Galera, vocês estão perdidos aí, velho A cama tá falando as paradas Vocês estão fazendo, tipo, nada a ver, velho Agora eles não avançaram B1 Porque tem alguém lá Pega esse C4 lá Peguei o da B1 Peguei o da B1 Mais um, sim, mais um legal Oi? Tem aqui Ajuda! Mano Caralho, velho Pega esse C4, velho Pega esse C4, velho Você tem que ajudar a seu parceiro Tem o que? Tem flash? Tem smoke? Conversa comigo Tem flash, tem flash Boga ali Ele me achou um mestre aí C4 eu podia ter pego, saca, velho Vamo aí, guys Agora é hora A gente não vai ter chance melhor de fazer um ponto Nesse lado TR do que agora A melhor hora É agora É, tá fácil, só marcar os caras tendo na cara Tá, vem pro meu falso marcar Sobe no campanário e fica marcando o janelão ali Minhas mães Alp meio Não vou bangar, bangar meio, cara Peguei o da B já Tô com você Faz um flash pra mim pra passar essa foto aqui Não tenho Banguei meio Sai, ele tá marcando teu peixe aí? Peguei B1 Boa Mais um Vem, vem B1, vem B1 Vem B1, vem B1 Tem um meio Tem um meio Vem B3, velho, os dois pode estar abaixo, certeza Uma coisa, uma hora, quando você fala muito fácil durante o game, tipo, não é pra desrespeitar o adversário. Você fala, mano, o capitão fala, vamos aí, galera, isso tá muito fácil, dá pra ganhar, velho. Eu tenho Molotov, eu tenho Molotov. Vou ficar matando aqui aqui, vou. Não, não tenho op. Deixa quieto. Vou jogar Molotov aqui. Vou jogar Molotov no carro, vou jogar Molotov no carro. Vou jogar Molotov no carro. Vou jogar Molotov no carro. Eu não tô em uma praia. Vou jogar o meu aqui que eu tô com essa 4. Eu vou ficar mais perto dos caras. O que é que o Smoke base tem? Quer fazer um draginho? Como é que é? Cara, fica na mira aí, Kami. Eu o Smoke base ct, eu o Smoke base ct. Fala a frestinha, posso virar o cimento? Boa, Kami. Vou jogar, vai jogar. Eu o Smoke base. Eu já tô pix. Tá bom. Pega C4 e vem B. Vem B. Vou comer 3, né? Um base CT, menos 26. Dois vão na B ainda. Vai ter banana. Vai ter banana. Vai demorar. Calma, cai. Fica aí. Se posiciona na B. Vai pra tripla, será? Se quiser passar. Não, relaxa. Não sei nada, Master Crash. Mas é outra... Passou um pra piscina ou 3D. Pega você aqui. Piscina aí, piscina, gente. Transição. Matei 3D, topou 3 de HP. Deixa eu aproveitar e fazer uma crítica. A ECEIA falou que ia pagar pra gente as transmissões da ECEIA Season 18 em janeiro. Fevereiro, março, abril. E não pagou. Até hoje. Vai, vaza, vaza. O cara tá dando comb. É um bizu. Sim, ele ia entrar na swap do banana, certeza. Não sei, GLH. Pega o face dela aí, tenta trocar uma ideia, sei lá. Tá solteira, Cami? Não mais. Hummm. Tava na hora, né? Tava na hora, vamos sair aí de casal. Eu tenho que matar alguém aí, por favor. Tô olhando o rush e... Banana. Alguém tem molotov aqui pra... jogar no carro? É eu. Eles não tão mais rushando, cara, calma. Tapete rushou. Porra! Bossa de arminha, o cara me matou. Já vem B2 aqui. Eu vou bangar muito certo. Ah, bizarro! O cara já entrou me matando ali, bonito. Sei não, hein. Banga, banga. Não, mas você tinha que tá perto, né? Tava longe, eu tava longe. Dois nip. Smoke. Dois nip. Dois nip. Dois nip. Dois nip. Baixo de tapete, dois nip. Dois nip. Matem. Tô smokado. Inmóveis exatos. Smoke o meio. Ah, ele pegou o tapete, b****. Porra, eu bangei, bangei, bangei. Matei o tapete. Boa. Smoke aí contra o que ela passou, não, viu, Tony? Tem o de tapete, tem o de tapete. Tem o de tapete, tem o de tapete. A gente não tá onde vocês tão. Tentei do lado, velho. Eu já tava tapete, cara. Vem, que eu vai tapete. Tá no meio da smoke esquerda, CJ. Tá aí no esquerda esquerda, CJ. Tá na smoke. Tem um meio. Aí, te viu. Tô indo pelo tapete bombear, pegou o seu quarto pode vir Areia Areia, putinha Precisa de dar uma benda pra entrar Vocês sabem, tem dois nip, aí eu entro, desmoco nip e tem um xuxa Por isso aí, eu dropo um Vamo aí, bó Vamo aí Quero jogar junto, velho, não precisa ficar separando Vamo esvocar o xuxa aí, vamo entrar pro nip, vai gente Vem pra mim, alguém, só um Eu tô muito atrasada, sabe, me travaram muito Que isso, velho Olha aí, meu Nossa, mano, olha aí Porra Iquidão Obrigado, meu amigo Você que tava de alp lá, câmera, não matou ninguém, velho E mais Salve, salve, mano Que bosta, mano Olha lá, ninguém ilumina Ganhei Tomei a ganha do meio, duas E uma lotava da B1 Puxa o meio, puxa o meio Puxa o meio, tô muito certo Puxa o meio, velho Puxa o meio, velho Puxa o mais do meio Puxa o meio Puxa o meio Pegou o meio? Peguei um meio, tem outro Preciso de ajuda O cara tá de lado pra vocês aí, por favor Um meio falso Puxa o meio Puxa o meio Doi, um MF Um meio ruxado Nossa, tá bom Onde que esse cara cagou? Vai todo mundo pelo MF e vai direto pro meio Eu vou smoke a meio e vou bangar pra vocês entrarem na smoke Dá pra comprar? Por que eu faço isso, Prame? Eu tô... Não Você tá armado? Eu não tô Eu tô no resto e eu vou me enxão Dá pra pegar esses caras zuxando Não, não, sabe? Não é pelo MF, eu vou bangar pra vocês na smoke Justo agora que eu queria Pode ir direto Vem, vamo aí Vai com arma na mão, hein, mirando o janelão, please Com o walk não, brother Boa, boa Boa, roda Com o walk não, velho Eu preferia ter ido fazer o que eu queria fazer e meio Porque é só fazer uma bang reta, mano Acalma, 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 acalma o jogo Xiu, xiu, xiu O cara, roxou o MF O cara, roxou o MF O cara, roxou o MF É, ele é um MF, hein I am throwing a grenade Alguém morreu pra esse cara aí, o Genuílio? Não Ah, menos 68 Pô, rush não é walk não, velho Rush é tu meter o dedão e sair, velho Não faz walk, tá? Não, muita gente leva, Pedrinho Ou Pedrão Uma Muita gente leva a toalhinha Travou todo mundo Eu vou meio, eu vou meio Eu vou precisar de sensação assim, velho Tô indo marcar a B, velho Tô indo marcar a B, velho O carro B A, o PB é um Mateu com o flor da preta Ah, o P saiu do carro Vamos pra onde, gente? O cara tá aqui ainda na festa O cara tá aqui ainda na festa Vai ter um nip aí E um fute 15 de HP 15 de HP Morreu Tá hard esse game Tá hard demais Não tá mesmo Não, tá hard porque a gente tá... Tá hard A gente tá perdendo Tá hard Aonde que os carotosos Aonde que os carotosos, velho Tá hard ali É virar de lado, o nego aparece no desmoke Tá hard demais Troca o galinho Troca o galinho pra cá Alguém quer? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, Vem cá, Vem cá Ele tá na esquerda, meu anelão. Aqui. Porra, mano. Direita. Anelão, anelão. Caiu o MF, caiu o MF. Onde que roubei? Com ajuda, tá na direita. Um na direita, um MF. Caminho de nato, né? É um bacon muito bunda mole. Tem um MF aí, cê não viu não? Não, não é o bacon hunda já. O bacon não pode ser bunda mole, velho. Se ele tivesse avançado comigo na molotov, que nem eu fiz. Molotov na parede. Exato. Eu tô... eu tô xuxa. Bacon vai tá peit. Eu tô B. Eu vou tá peitinho. Eu tô nip. Eu tô xuxa aqui. Vai Junior, cê fica dentro do bomb, eu fico com a base CT, tá? Só. Eu tô com um smoke aqui, velho. Se você quiser ficar de fresta lá, eu fico segurando no smoke. Só pra você pegar minha formação. Só vou jogar, só vou jogar. Espera um pouco. Tem pro... Corretor? Atirando, o cara tá atirando em você, de repente. Tem uma bala em mim, 3. Tocando de HP, velho. Caiu areia, sabe? Tô indo pra ter preso, viu? Pode ir, pode ir, pode ir. Paca, Kami, cuidado. Tô preso, eu matei 10, hein? Valeu, valeu. Valeu, valeu. É a... é a... invadiram lá, Jaco. Tô louco. Tem um... Parei a 2 e tava recuando, não tenho certeza agora. Agora vai só. Tá solo. Sim. Tô falando, é... é... eu dei a cara ali no... no tapete, ele já me deu um HS e eu fiquei com um de HP só, cara. Tipo, você não precisa comer os cara, viu? Recua para areia, não precisa... Não, beleza, eu dei mais... eu estrefei e ele me deu um HS, cara. Vai, força pra acabar logo isso. Eu matei um do tapete e um do Xux e morri pro outro areia. Deve ser um seguido que ficam perdendo. Tem uma faca ainda. Tem dois meios, sabe? QR4 e MF também. E coelho já. Com o cemitério. Barará. Eu preciso... Chama atenção, mano. Deixa os caras entrarem, vai carretão. Olha o Xux aí, ô... Vai carretão agora. Nip, tem? Nip, tem? Capetinha meu. Tá olhando, né? Carretão, toma tiro. Um comeu base. Um comeu base. 3D. Subiu, subiu 3D. Deu um. Deu um com a sua 4. Ah, du... Uma bomba foi plantada. Uma bomba foi plantada. Um bolso... Dá informação aí. Onde você tá vendo? Deve ser triplas. Tem banana, tem triplas. Ah, velho então. Ah, Clarezer era o suficiente, dava pra pegar mais de 200 FPS, hein? Progar suave, cara. Vamos chamei aí, gente. Vem. Vixe BC, quanto tempo, cara? Tô de volta, irmão. Tô de volta na pegada, na Twitch. Termina essa B1 aí, vou smocando. Smockei pra vocês verem o que quiser. Flashbind. Vem no meio. Não deu, não deu. Ah, não bangaram, mano. Eu cheguei e os caras já chegaram. Entrou Xuxa, entrou Xuxa, sai! Tô aqui no altar, aqui, explosivo. É a escadinha do altar. Tem meio. Amarelo, aqui tem. Melhorinho pra B, né, velho? Melhorinho pra B, melhorinho pra B. Eu tô avançado, banana, velho. Ele tá avançado, calma. Ah, não tem ninguém pra ver, velho. Tem Xuxa, tem meio, tem meio, tem meio. Dois tapetes comigo. Mais um. Xuxa. Eu tô encosta do tapete, hein? Tapete, 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 chuxa. Ah, o cara... Tem um meio, tem um meio, 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 meio. Um bombe e uma areia. Vai tapete, costa. Dois bombe. Pra que que vai tapete de costas? Vai pro campo. Vai campanar rápido. Vai ter uma areia padrão. Ou os dois. Areia é um bombe. Cemitério, não é? Não. Tem um bombe, um morrido bombe. Ah, eu não vi o cara ali. Pode acabar, velho. Tem que ir no alto. Só vindo os drops. Ui. Sai aqui, salve, valeu, pra aula. É, então. Pedrão, valeu, Caminho. Beijos. Comentário ali do Pedro. Já joguei com o nego que em pente de M4x1S, levava todo mundo com HS. Com o mesmo pente, né? Eu fico pensando, será que não vale a pena chamar uns cabeleiros pro time? Porque os caras fazem a cabeça de todo mundo com um pente só, velho. É, cara. É se pensar. Uma coisa pra gente pensar. Tá. Tadinho do Bacon. A culpa não foi dele. Apenadeira nada, gordo. Tinha nego cheatado no seu time, mano. Como sempre, mano. Você atrasa os cheaters no time. A galera rushando, dando bola na cara. Ô, Leo. Ainda não joguei o suficiente pra saber, cara. Ó, o bandido loucão tá ligado. Peter Griffin encontrando amiguinhos. Peter Griffin é meu amigo... Eu não vou falar de infância, porque eu já era velho, né? Quando eu conheci ele. Mas ele era menininho ainda. Quando eu conheci esse rapaz. O Bob vai jogar. Vai continuar jogando, que eu tô ligado. Porque... Tá doente, tá em casa. Já não fui trabalhar hoje. Daqui a pouco. Posso jogar outra agora, não. Só mais tarde. Vou fazer live... Eu acho que até logo mais, cara. Vou GBC, hein. Chama o GBC, Salval. Essa noite... Eu vou... Eu preciso dormir cedo pra buscar a Beatriz amanhã. Cedinho no Guarulhos. Amanhã é meu aniversário. Eu acho que eu vou... Eu vou abrir a live depois, mais tarde. Pra... Pra comemorar meu aniversário. E Bob, você não... Vocês vão chamar a gente que joga agora. Só nós não podemos perder mais não, velho. Perdemos uma porrada em seguida. Sim. Você não vai colar aí hoje pra me dar parabéns, não, né? Não. Amanhã... Porque hoje é um dia bom. Hoje é um dia bom. Tô morrendo, velho. No final da tarde, assim. Tô aqui em casa. Vou dormir cedo. E sabe, eu passo aí pra te deixar o salve. Oh, demorou. Passa aí pra deixar um salve, Bob. Sério. Sério mesmo. Sério mesmo. Porque hoje é o último dia, mano. Amanhã é aniversário. Aí já vou tá na coleira de novo, entendeu? A coleira. A famosa coleira. Dá pra ver a coleira? É, rapaz. Muito obrigado. E a lã? Ela entendeu o nosso papo. É difícil, não é? Quem entende, entende, né, velho? Bom entendedor, minha palavra basta. E, Zé? Vou ganhar os donations? Cadê? Inclusive, deixa eu abrir o meu reset aqui. Eu vou trocar essa câmera de lugar também. Eu vou buscar meu irmão, daqui uns 20, 30 minutos eu tô aqui de volta. Demorou. Hoje é dia 18, né? Nossa, rolaram duas donations hoje. O Bad Tripping falou um bom recomeço pra todos nós, porque essa crise não tá fácil. E doou dois reais. E o Juninho Style. Ele falou, cara, só vai, Leic. É pouco, mas é do S2. E doou 20 reais. Porra. Valeu, Juninho. Valeu, Bad Tripping. Valeu, Manolos. Eu passei dois meses sem doações, cara. E foram as doações que me seguraram a onda. Nesse último mês. E lembrando, todo mundo que fizer doação vai estar concorrendo a rifa, hein? De cara, dois reais, um ticket pra rifa. Só se for do verdinho, bandido. Porque eu já sou velho. Não tenho tempo aí pra ficar o dia inteiro nessa pegada. Mas, de vez em quando, cara. Eu acho bacana. Eu acho da hora. Mas é só de vez em quando, cara. Porque tudo que você faz na vida com excesso faz mal, cara. Pitch, é só de você digitar aí, exclamação, TS e entrar no TS com a gente, Pitch. Venha. Ah, é a RIP. É muito trabalho, cara. Muito trabalho montar uma. Eu vou te lançar logo aqui. Não é meu foco, não, cara. Comuno da rifa já era, né? Já era o comundo da rifa, calma aí. Deixa eu ver o netbot aqui. Se eu tenho como ativar o negócio da rifa rápido. Ah, posso ativar. Ué, status running. Voltei. Ganhar o último jogo agora, gente? Kila. Ganhar agora o último jogo? Perdemos todos. Três seguidas a gente perdeu já. Você jogou uma só com nós ou duas? Perdemos. Vamos ganhar agora. Ah, o sub, né? Sub. Sub bacon. Era o cara com o seu nick aqui lá. Vem, vai. Vem salvar aqui. O Pandex precisa tomar um... Ele tá com o comando da rifa sim. Esse do Maupi é um. Vamos tomar um gelo ali. Vamos tomar um gelo ali, o Pandex. Vamos jogar uns deathmatch. Não, não. Tá jogando, né? Faz nada, só cagada. Eu vou pegar o ônibus, né? E é isso, já tenho pra casa. Você falou com o Doc? Vai ficar um negócio, alguma coisa? O Nightbot não quer me obedecer. O que é que eu tô falando de Zeeble? O que é que eu tô falando de Zeeble? Hello? Quem tá falando? É o GBC de God. Conhece? Ah, não, velho. E GBC? E aí, salve. Ai, meu Deus do céu. A Kami jogou? Jogou. Cadê ela? Não tá funcionando. E aí, Britão? Salve, salve, mano. Não tá funcionando, né, cara? Por que não tá funcionando o Commando Riff? Comprou o Hydro aí, né? Aquilo aqui, ó. Porou já. Olha o Hydro Cooler logo, né? Ah, mano, foda. Você comprou a fonte? Não. Já vem dois segundos aqui, mano. Agora nem dá, mano. Eu tô contra as prioridades. O Adept jogou contra a gente. Uhum, não tem hora que nem se tinha. Usou o seu Adept. E aí, eu vou jogar. Vamos, Salve. Tira a porra da Inferno aí. Vamos, Cash ou Cabell Stone. Outer. Adept. O que vocês acharam das novas skins aí? Da nova faca. Eu gostei da nova faca. Novas skins eu gostei da Galil, da USP, da AK. DM4, não? Não. Achei bem fraca, mano, essa coleção. Bem fraca mesmo. É, eu não entendi isso do Nightbot. Running, running. Vamos ver se funciona. Daqui a pouco. O que é que funciona? Tinha que funcionar. Tinha que funcionar. Você é louco subir no cavalo sem sela? Vai comprar duas? O que é que funciona? Obrigado. Oi? não levou vai comprar paçoca? é, paçoca é bom não gosta de paçoca não não gosta de paçoca não onde sabe foi? tô aqui, tô aqui foi em lugar nenhum tira o inferno aí, sabe? dá um play game agora a gente vai ganhar sem chororô eu vou puxar as táticas pra ganhar pelo amor de Deus quem é você quem é você, mano? não, o adept quem? o adept que tá lá no cadê ele? acho que é ele que entrou, né? fala no microfone, mano, é o pedro é o pedro é cheitado, hein, mano a voz aí não me engana é louco, é essa não deixa eu tentar é no... o... 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 Peter Griffin é o TS da Ryze era o segundo TS que você tinha que ter entrado não o primeiro o primeiro é o da GA até essa ele me manda de boa e aí Pronto, resolvido o problema. A nova case eu ainda não vi, cara, mas me falaram que parece um palitinho de sorvete, é isso? Adept. Oi, mano, fala aí. Se você não clicar, velho... Beatriz! Se você por aqui... Pô, sabe, não olha nada que tá vindo, tá vegetando. Como assim, amor? Você tem que descansar. Esse Adept é o... Não, não fala assim comigo. É o quê? É. Não. Jogou muito, muito, muito contra a gente. Não fala assim comigo. Tá, tô aqui, tô olhando aqui se tem mensagem. Pô, louco, olha isso, mano. Pô, louco, louco, louco. Deixa eu dar uma parada, Bob. Eu vou... Guys, rapidão, eu vou ligar pra patroa e já volto, rapidão. Bem rápido. Há tempo de fumar um cigarro. É, já volto o pneu. Tô louco. Aí sim, hein, Kila. Você curte as minacinhas aqui, ó? Ah, mano, curto, mas tipo... Eu curto. Muito, muito forte assim... Ah, mas é da hora, né, velho? Eu prefiro um pouco menos de músculo, tá ligado? Ah, mas essa não é trincada, né? Ah, mano, é sim, Bob. Não, é que é muita coxa dela gigantesca. Ih, velho. Não, mas tipo... Aqueles abdômen secos, o dela não é tão secão assim. Ah, então. É dela não é tão... Não é que não é seco, é que a dela não é tão definida, né, mano? Nossa, que delícia essa mina. Meu Deus. Não dá, Pedro. Ah, vai rolar banheta hoje. É, Pedro. Ô, fala no microfone, mano. Só porque tu tem voz de pardal? Pega nada. A minha também é. Eu tô dobrando com a minha voz aqui, ó. Mano, eu não pei nada ainda esse ranking, velho. Caralho. Tô no comecinho do 39, mano. Perdeiro eu não ganho nada de XP, mano. Mas quando você perde, ele ganha muito pouco, velho. Eu matando 20 e pouco, o cara ganhou 40 de XP, velho. Tá tirando, velho. Quero chegar logo nesse ranking 40 aqui e começar a jogar com a minha outra conta logo. Eu tô quase, hein. Quero ver. Ixi, tô no 39... 38. Vai demorar ainda. Nossa, mano. A pernadeira é muito grande, velho. Muito, né? Ainda bem que o Facebook agora libera pra ver as coisas, mesmo quem não tem conta. Você consegue navegar no álbum dela, é? Nossa, cara dessa mina aí, mano. Você é louco, cara de... Ah, meu querido, você não vai comer a cara, velho. Você olha pra cara disso daí, tem tudo aquilo lá e você olha pra cara, velho. Ah, tio, tem mina mais da hora, mano. E essa mina aí, né? É lógico que tem, mas você não tá podendo escolher, né, velho. Ah, não, tio. Tem quantos anos a 10, tio. Essas mina aí são mais da hora que essa mina aí, tio. Tem maldade. Cara de traveco da porra, tio. Sai fora. Essa Roberta Zuniga. A Juju Salimena, eu estudei com ela, velho. Nossa, que migué que você tá vendo aí, mano. Você é louco. O quê? A mina nem estudou direito, tio. Você é louco. Estudou, velho. Foi salesiano, mano. Estudei com ela a vida inteira, mano. A mina era um pau de vira-tripa com... Como que chama? Aparelho. Aparelho nos dentes e uma franginha, assim. E ela era mó magrinha. Ela começou a namorar um cara no segundo colegial, que era a personal trainer. Ela injetou bom, mano. Ela era no terceiro colegial. Ela já tá uma amostra, já, velho. Essa... Mas essas mina aí, mano. Essas mina fitness, depois que começa a ficar muito forte, fica feia, tá ligado? Essa Roberta aí, ele é trincadona, velho. Olha o tamanho da coxa da mina, tio. É louco. Daí, na hora, você brocha, mano. A fita que fica... Só você brocha. Só você brocha. Fale por você, meu querido. Tá bom. Não fala nada. Mano, quem é que tá falando essas coisas, velho? Quem que é? Ah, déficit, mano. Sai, vaza, vai, mano. Pelo amor de Deus, né? Vai pro tida. Vaza aqui, tio. Não é de louco, não. E quantos anos eu déficit? Eu, 15 anos. Ah, mano, você joga Pokémon aí na escola, mano? Não joga Pokémon na escola, tipo, atirando, mano. Não, escola não, né? Só no prédio. Só em casa só, mano. Tem que jogar escondido, bagulho. 15 anos, mano. Não é possível, velho. Já foi de tempo que você joga Counter Strike? Ah, mano. É que eu achava que PC era uma coisa de nerd, tá ligado? Só que aí eu comecei a jogar o bagulho e curti, mano. Tá louco, né, tio? Você viu que o bagulho é zica mesmo e curti a parada, né, irmão? Vários tatatatatá. Tô ligado, tio. Nossa, quem é esse retardado, velho? Que da hora aí, é louco. Da hora, da hora. Retardado ou não, mano? O mito Peter Griffin. Peter Griffin. Peter Griffin. Ei, quanto tempo você joga esse adapt? Sei lá, uns três meses, velho. Não, você tá de palhaçada comigo. Três meses você joga Counter Strike só. É que ele treinava tiro no morro, né, tio? Mas quem é esse Peter Griffin, velho? É que eu jogava COD, mano, no PS3, tá ligado? Não tem nada a ver com Counter Strike, COD. É, mano, mas eu já tenho uns lá também, tio. O bom do COD é que ele treina o seu reflexo, velho. Já reportei. Eu quero saber quem é esse Peter Griffin. Kila, como é uma pessoa que joga Counter Strike há três meses, tem 300 horas no CS, é global e deu tudo aquilo de bala lá, velho. É o bom. Explica pra gente. Não dá pra entender, né, mano? É louco. Velho, se nós ver alguma coisa, eu vou te denunciar, velho. Demorou, hein? Vou te quicar, velho. Vou te xingar, velho. É isso mesmo. Vou te trollar até a alma, velho. É louco. Vou te caçar até o inferno, mano. É isso mesmo, tem que ser isso mesmo, tio. Onde que você mora, Caipira? Eu moro em Alphaville, mano, São Paulo. Não, Alphaville não é São Paulo, Alphaville é Alphaville. É barulha, assim. Caipira, então você é caipira. Então você é caipira. Eu sou caipira, eu sou caipira. Eu sou caipira. Eu sou caipira, velho. Qual o nome do condomínio que você mora em Alphaville? Se quer que eu fale, tio, 150 negros vêm na stream, se quer que eu fale. Se quer que eu fale a rua que eu moro, também, negros inicial. Não, fala o nome do condomínio, né, só. Fala o nome do que você tá com medo, Adep. Mandar a nossa listinha aí. É o Kila que tava falando, né? Mano, você acha que alguém vai entrar no seu condomínio e vai buscar você? Não, não entra porque tem segurança na portaria, tá ligado? Então, cara, você tá com medo? Não, não tô com medo, eu não sou bobo, tio. É diferente. Ah, tá. É residencial. Ah, tá ligado, então. E aí, aí, tio. Não, eu não sou bobo, cara do caralho. Você mora em Alphaville, deve ter que estudar no... É o Dêzão, cara. E aí, Dêzão? Lindão. A lenda, velho. A lenda. Vai estudar, eu tô nos livros do CS, velho. Boa, Peter Griffin. That's nice. Bom, tô meio melhor, tô suando já, fumando meu terceiro cigarro do dia. Gay Rage. Onde você tá uma anzeira? Ô, ó, sabe, hein? Oi. Beatriz, por que você não me atende? Beatriz. O cara com trezentos... Oh, shh. Se liga, sabe, na história desse cara que tá jogando com a gente aqui, Adept. Jogou contra nós. Deu mó bala pra cacete, ele tem três meses de Counter Strike, é global, tem trezentas horas. É um fenômeno. É um fenômeno? Quinze anos jogando com a família. Beatriz, tô bravo com a Beatriz, porque ela não me atende. Adept, você vai jogar com a gente, viu, velho? Vamos ver. Quero ser carregado pra global 2. Eu não consigo chegar no global 2 nunca, tô tentando chegar no prata 1, mas não dá. Eu acho que eu tô no rank 40, essa bodega. Não tem, não tem. Uhuhuhuhu, diguinho, acho que é cheater. Que loucura, cara. Que foda isso, velho. Ô, Zacarias, velho. É o Zac, velho. ZQK. Sem perdão, sem perdão. ZQK. Cara, já foi, né, foi em julho, né, a rifa, a última rifa que eu fiz foi em julho. Eu sou chitado. Tô rico, mano. Eu compro um cheat cada semana, mano. Expira o bagulho. E aí, Jim. Então você é um prodígio, rapaz, do Wade. Só o cheat russo. E o Nann, o Nann tá jogando Heroes of the Storm Hots. Difícil eu trombar ele no CS. Vamos ver agora, né? Porque eu tava também muito ocupado. Sem tempo pra nada. Nunca, 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 nunca mais vi o Nann jogando, velho. Nunca mais. Ele tem zero horas na Steam dele, de CS. Eu joguei LOL com ele, a última vez que eu trombei ele, eu joguei LOL com ele. Aff, Savage, você jogou já LOL, mano. É uma coisa que você falou que jogou Tibia, velho. Para, ó. Eu jogou Tibia. Não é a mesma coisa, velho. E Proorabody? Ah, você que é o peito do Kame, Proorabody? Eu não sabia, cara. Eu não sabia que você era o peito do Kame. Salve, salve. Pô, tá bem, cara. Tô animado pra caramba. A gente tá meio bugado a sala, hein, lá, salvão. Bugadassa. Salve, salve. E Lucas, boa noite. E aí, Renan. E Lohan? Salve, salve, mano. Don't hurt me. O GLH. Qual é o STS aí? Quem é o bab... O GLH, você tá me ouvindo, né? Tibia é uma merda. Quem que falou que joga Tibia aí? GLH, adiciona o Kill aí, ó. Pode adicionar, eu falo aqui. O código da Steam dele é 32755413345. Take you. Que meu fake you. Fake you the god. E, Sava, se eu dropar uma caixa aí, eu tô disposto a usar uma chavinha e abrir 70% do que vier de premiação vendo na Steam, te compro em chaves e te dou uma caixa. 50-50, 70 não, mano. Fechou o caixinho de que você quer? Não, o Savage merece ganhar 70, mano. Que isso. Ah, o Savage ganha 70, então tudo bem. Lógico. Então é 80, 80, 80, então vai. Não, não, já que é um dia pra lavar roupa suja, vou te falar que eu fui expulso de casa por culpa do André, velho. Ah, não tenho culpa, Joe. Que eu ia... Só dei PT no seu cachorro uma vez na vida, não fiz mais nada, velho. O cachorro brisado, Bob, você tinha que ver, cara. Muito engraçado, mano. É, o Peter Z. Ele ficou chorando, ele achou que eu tinha matado o cachorro dele, velho. Sabe nada. Aquele salsicha lá, sabe? Sim, sim. O Wilbor. Qual que é o nome? O Wilbor. O Wilbor. É, só aceita. Então, o que escreveu foi o seguinte, minha mãe tava enchendo meu saco ali, tipo, querendo botar a gente pra fora de casa, eu e a Beatriz. Falando, arranja um lugar pra morar, arranja um lugar pra morar. Aí eu passei o final de semana achando que já tinha um lugar pra morar, né? Que é um AP aí que o tio do Désão ia arranjar pra gente. Que disponibilizou, né, dono? É. Só que aí miou e minha mãe não me deu mais um tempinho pra respirar, não. Gostei do Zacarias aí, né, né? Acho que é. Porra. Zacarias. Nossa, nossa. Nossa. Ei, ué, você viu o Zacarias? E aí, Fred, você nunca assistiu o Freestle? Nada a ver, nada a ver essa daí, nada a ver. Tá, 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 tá. E aí, Gão. Gregório. E aí, F8546SAS. Tudo bem, cara, eu vou... Prepara que eu tô envolvido nesse spam. Então vem, então vem. Cê tá ligado que o raio não cai duas vezes no meu lugar. Inclusive o raio não cai, ele sobe, né? Cê tá ligado. Quero morrer e ver a... É por isso que ele não cai duas vezes no mesmo lugar. Porque raio cai duas vezes no mesmo lugar. Vamos botar pra ele só menininha. Não, não, não. Como é que cê tá na Discovery na stream ao mesmo tempo? Tá passando, Caçadores de Mythos, agora? Tô tra... Busters! Tô passando, Mythbusters. Se são FTP, nem eu ligo e stream com o Khan. Vem 20 Nego me ver, depois eu entro aqui, ideia. Ah! Fica... Via, via, via! Ah! Galera, 10, 10 é voo de anunciado, meu querido. Tá, mas se eu vou puxar de volta, tem que jogar muito bem, tá? É, vai ter que jogar também, vai ter que ligar. E se ligar, nós vamos melhorar. E mirar pro teto e acertar a cabeça... Aí, fermei. É começar o jogo até aqui. Nossa, quero morrer. Quero morrer logo. Já vou morrer na pista aqui. Quero morrer, quero morrer. Vou morrer. Quero morrer. Quero morrer. Quero morrer. Você sabe que teve uma época que a galera me chamava de senpai, velho, sério, teve um ou dois meses que eu trabalhei com o Pedroca do StarCraft, lembra? Eu fiquei de comentarista de StarCraft com ele, e a galera que assistia a ele me chamava de senpai, velho, se era dessa época ou não, IDG? Nós vamos entrar pra A, tá meio e A, e o Kila tá marcando a B. Alguém mais sobe? Vem, amarelo, subi aqui. Ah, o amarelo tá lá, velho. Pode entrar ao meio aí, pode entrar ao meio. O cheater é o amarelo, né? É, já vi o G-C4 aqui, já com ele. Tem o meio, velho. Tem 3A, 3A já. 3A, 3A. Teu jogo na GOT TV tava com 230 visualizações, os primeiros que eu vi. Um do bombe? Quem? Bombe, eu dei do bombe. Tô plantando a beca. Cuidado, 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 cuidado! Rua, 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 rua. Tudo na volta, rua, pela Toyota. E, costa, costa, os galpão. Galpão, hein, boto. Nossa, tô ao meio da rua. Eu tenho uma bala. Mata ele. Ah, achei que você ia dar a cara, fi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Você tinha que ter dado a cara pra ele junto comigo, entendeu? Ah, entreguei, velho. Eu tinha uma bala, ainda puxei assim, pulei pra esquerda ali pra puxar a mira dele. Eu pensei que tava no BUSH, cara. Formal. Ah, demorou. Sempai, a primeira vez que eles falaram sempai, eu falei, ué, mano, não zoa comigo que meu pai já faleceu, velho. Falei, não zoa comigo, meu pai já faleceu. Aí me explicaram o que significa sempai. Eu falei, é... Gostei, sim, pai da hora. Tava ficando um cara xadrez, viu? Travou no CS. Tá andando no Alka aí, ó, pra parede. Travou o CS aqui, gente. Travou aí, piro. Pra variar, né, o CS do Kilo travou. O que é que o Arno fez? Luta Kilo toda hora, hein? Ah, tudo bem. Tudo bem. Escapou dessa, Arno. Volta logo, bebê. Eu não aguento mais, sério. Vem, vem, vem. Não tenho ninguém pra... Não tenho ninguém pra... Pra fazer meu café da manhã. Vai marcar B, Adept. Pode deslocar lá a ligação, por favor. Deslocando um pouco pra direita, flechando. Ninguém vai cozinhar pra mim. Vou apanhar, vou apanhar. Vem você, Smoke. Nem entrei, velho. Vai entrar, mate. Tenta entrar algum meio ali. Espera um pouquinho. Deixa eu fazer um pezinho aí, vai. Marca B, continua marcando B. Ah, mais um meio, mais um meio de P90. Menos 27. Pegou a cara. Tá pra direita. Smocou. Pra direita, sabe? Foi só pra marcar a porra da B, velho. Leva o C4, cara. Espera, vou deixar um pouco ela aqui. Paguei tempo pra buscar. Pesca um e volta. Tenta pescar um e volta. Tenta pescar um e volta. Dentro do bomb. A esquerda. Tem um dentro do duto, eu acho. Tenta pescar um e volta. Filha da puta Que isso cara? Vai ter um duto Esse era o AW dentro do bomb Que luta pelo menos Da pra ganhar Valeu Boa! Tô rifando essa faca, Dark Tem o update que dá muito problema Estou rifando, tá valendo Inclusive se alguém fizer uma doação e não aparecer na tela, me avisa Pra ele lá olhar Vai comprar? Sim Vamos pra cá, Kilos? Do Galil? Não, não Tem por que fazer isso, velho? Valeu, RDG Eu também na porta azul lá Que é Rodrigão, né? Valeu mesmo, irmão Dei uma arca B aí Da um pezinho Da um pezinho Da um pezinho Eu dou o pé Faz pé, dá pé, dá pé Ah, o cara ruxou A porta é menos que eu te entregue, eu tinha na porta azul Tem duto Boa, tem AK aí dentro Boa, tem AK aí dentro Uh, base TR, base TR O show B também Puta espalha, velho O meu armado tem que espalhar, cara Menos 84 Base TR Base TR Ah, é um Toyota 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 Os terroristas ganham Eu falei ainda, marca um B Ai Eu marco em tal B, vai Tem que apertar a porta azul Uou, funcionou, velho O IGÃO Ele doou 2 reais E funcionou a porra das duas sonhas, cara Valeu, IGÃO Um ticket pro IGÃO Valeu, irmão Porra Calma sua porta azul ali Opa, meu amor, está me ligando, calma aí Ah, Depp, faz alguma coisa Oi Fazer metade daqui pra ave, hein Faz fio aqui, ó Eu tô jogando Bora Concaram Eu também não vim pra lá com você Mas eu não Eu também vim pra lá com você Mas eu não tenho a vergonha Acho que eu chamei, ó Saudade Tem no bomb, pulando Bomb pulando Smoke aqui, né Toca Todo mundo aqui pra lá Tá no bomb, tá no bomb, vai Vamos, garagem, entra Aproveita que tá atirando em mim no bomb Ah, fundo, fundo Tripla E alp Carro alp Velho É todo mundo que tá vindo aqui Porra, velho Tá aí só um caso Ele deu Tripla, carro Ah Tem um Boa Valeu Valeu Agora faz um rodinho Você tá indo e marca bem Eu vou marcar bem Acho que eu marco bem recuado Acredece o Igor Ó, tô respaldo no meio aqui, velho Vou flechar o cara E entrar aqui pro meio Vem alguém me ajudar no meio Por favor, velho Pega a C4 na base, o último Parca na B Partiu? Isso é fácil Nós matamos eles E então nós vamos pra casa Eu dou pé Eu dou pé Eu dou pé Ligação Ligação Pede alp ele, mano Pede alp Entrei pro meio Vai roxar a porta Ele... É pé? Que é pé verde? Tem B Ruxando o B Ruxando o B, acho Ele não vai roxar Esmoca Esmoca, liga aí Se eu tiver Esmoca, liga aí Esmoca, liga aí Deu nada Deu nada Galpão pra vocês, sabe? Tem liga Há Pô Pô Duto, velho Se você já tava marcando aí É pra os caras não subir duto Não Não tinha como Ah Pega o cara no bomb, Kira Cabe-cinha Cima, cima, cima Vamos fazer smokear e unchar 6-0, gente Pode ser, pode ser Vou marcar a portinha azul Vamos dominar o meio logo Isso, nós entramos no meio, mas não fizemos nada O cara avançou duplo lá também Tinha marcado recuado Tô flechando pra direita Ah, para, véi Branca O cara aí da caixa branca Branca aqui lá De alvo Tô perdendo pé aqui, ó Boa Tava, tem uma branca de alvo Panga ele Acho que instala o Duto Sim Tem costas Pegar o pano aí, pegar o pano costas Vou cair pro Duto, faz um Pegar os costas aí O Salsari tá olhando Tá vindo Posso? Tem um minuto ainda, deixa os caras avançar Ele não vai vir Ele não vira, tem mais uma bang não? Não Eu vou na raça mesmo Tem liga, liga, liga Entra pro liga aqui lá Tem um galpão Tem o cara marcando aqui já, acho Dá a rua Tá, tá, tá Tá na direita já? Ah, você tá perto de mim já, velho Eu nem escutei ele Eu pensei que ele tava dentro do Bomb também Também, achei que tava dentro do Bomb Por isso que eu não virei Me morou Dark Valeu, valeu Tem ninguém que eu estou aí dando a volta assim, velho Ah, ele passou bem pelo Bomb Virei em instantes Vem pra mim se o comando da Riffa tá funcionando, guys Please, please 7 a 0 7 a 0 Não está funcionando Adept 2 barra 7, velho Não sei por que, cara Let's call my brother Smoke Smoke Boquei a ligação lá de novo Vou bangar uma B aí Tá, vou jogar a escola de trás Manguei na direita, sabe? Ah, não tem aonde? Liga a visão Ele ficou atirando no mesmo lugar parado Onde? No Bomb da B Caixa branca, caixa branca Mais um, mais um, caixa branca Boa, ligação de help O Depth vai plantar, vai plantar, vai plantar, Depth Não está funcionando Descomando da Riffa, eu não sei por que, cara Eu estou plantando Terminado, jato, com 22 mil Preciso descobrir por que Nossa, travou meu monte Nossa, mano Oh, os caras estão com 4 altos Essa mochilinha está pesada, viu, cara Que mochilinha está pesada Aí os caras perdem a visão Mas domina o Bomb, mano Estou com azar, cara Vamos smoker meio e domina meio para B, velho Faz aquele smoke de campo meio E smoker da esquerda E smoker da direita Mano, pior que ele é muito alto Vai dois para B, vai dois para B 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 Rapidão Lançando no blackmail Smoke Off, para Cabeça e abalan faz Faz smoke também É Eu não tinha antes e Fechando o tito Nossa, sabe Nossa sabe Eu vi um passo, achei que fosse TR de primeira, porque tinha mais um vivo, mas tá osso, hein? Vamos trabalhar na final do vídeo. NFX! Tô morando na mesma pensão, só que agora eu tô em um quarto que eu posso chamar de casa. Um quarto que tem tudo. É um cômodo cozinha. Vai ter um grupo aí. Foi sim, Gaon, eu li ela aqui. Eu li ela aqui. Dois. Calma, ninguém entra. Cês não iam, puta. Tem um cômodo já. Calma aí, calma aí a gente, tira. Espera a smoke dele acabar, segura aí. Aí Adept mano. Costa já velho, menos 49. Costas aonde? Ele avançou. Boa. Vamos lá, vamos lá. Tem um. Vou cair pra Supremo, certeza. Tem um porta, um porta de Alpi. Tem um porta, um porta de Alpi. Segurada aí a gente, achei que tem. Que é isso mano? Matou Alpi? Tem um Alpi Toyota. Tem outro Alpi, eu acho que Toyota. Foda. Quer vir a B ou Sávio ou não? Despeitivo aqui. Foda! Em cima eu acho. Eu estou plantado. Foda foi plantado. Costa desgaragem, gosta desgaragem. Valeu. Foda. Tomando a smoke deles. Ou... VGB. É, sorte cara. Voltei pra Twitch, porque foi a galera da Twitch que me fez acreditar. Oh, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar nesse meio, rapidão. Vai. Quem é que eu pegou? Tinha que a gente tá que era possível. Aham. E eu vou... Eu vou fazer uma Bang no meio ali. Daí... Melhor virar. Marca-se. O cara tá rushando. Marca-se. 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 Olha, o cara pensou na smoke, mano. É, tá. É, sorte cara. Principal priormente. Parabéns pra quem deixou a C4 na base. Marca-se. Meu Deus Velho. Costas, costas, portinha. Marca-se. Detonare e ganhou. E no partido. Vai ter 2, velho. Verde. Aqui no que, mano? Esse é o pior dos rounds, quando você tem que consertar a cagada do time. E tem que tomar bala na cara. Ah. Eu acho que é um pézinho também, dá mais um. Eu acho que é um pézinho, dá mais um pézinho, dá mais um pézinho. E Cine? Vamo junto, vamo junto. Tem que atualizar um monte de coisa, Cine. Deixa eu ver, deixa eu ver, Igão. Eu vim em cima, hein? Cuidado. A segunda não foi, não. Em cima? Já tem em cima, já. Rapinei, velho. Podia rolar no sorteio pros subs, né? Só dizendo mesmo. Mais dois reais pro Igão. Mais um ticket, Igão. Demorou, velho. Alguma ideia? Um pouco aí. Outro, eu acho. Mano, eu virava a... Será? Mano, vai... Vai o... Agora eu virava a certeza. Eu tô voltando, meu amigo. Eu tô voltando. Ah! Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Quanto? Tira dele? Vinte e seis. Vinte e dez. Oitenta e sete do outro zero. Cento e dez do Bindra. Vinte e seis do outro zero. Vinte e seis do outro zero. Vinte e seis do outro zero. Acho que foi meu que eu pinei no cima ali, velho. Tem que matar pra uma bola só. Vai mal. Vinte e seis do outro zero. Volte ao jogo. Vinte e seis do outro zero. Vinte e seis do outro zero. Vamos, gente. Vai. Tem que fazer esses três aí, velho. Urgente. Dá pra eu ir pra mim, lá. Vamos lutar o vencimento. Por favor. Coloquei ligação. Vou dar a bola, por favor. Mas... M&M tava tão fácil, mas hoje tá difícil, rapaz. Não tô entendendo, sério. Vou marcar no porta ou? Vou marcar... Ah, vou... Ah, vamo segurar o bomba ali, velho, menos um efeito. Vamo segurar também, vamo segurar também. Peguei dois. O I.B, corre, corre B. iTunes, R Vince, corre... GOPON, GOPON signor Costas. Peguei o ShWatch. Ai, raia nossa, raia nossa. Ele viu... Viu o C4? Ele te viu? Tá? Toda aqui. Tão onde? Tão onde? Na ligação. GalPON? Eu tô... Eu tô na ligação. Tá lá na base, mano. Eu tô carro, CDO. Tanta bola A. Pode botar na ligação pro galpão, eu falei. Ligação da base terra ali. Lelui, irmãos. 3B, mano, o cara já mirou um... Liga a W, tô assado, me dá K. Vou dar, vou dar. E Jeff. Eles tão avançando, só pegar eles avançando. Valeu, Zé. Obrigado, irmão. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo. E aí, Barbosa! Sumido, rapaz. Quer dizer, sumido tava eu. E aí, Phantom. Vou marcar a porta lá. O Frank vai avançar lá, vou fazer uma flash aqui, rapidinho. Espera, espera, espera o flash, espera o flash aqui lá. Deixa eu flashar pra você aí. Vai. Caixa branca. E liga. Nada mesmo. Vê se tem escanteio aí, Russo. Peguei, peguei meio. Tem, tem, liga. Um no Bomb. Uma obra essa Bang, velho. Linda. Bomb B. Ah, Bomb Clear. Ah, Bomb Clear. Cover, 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 cover. Dá pézinho aqui, gente. Dá pézinho aqui, ó. Liga. Tem. Dá no liga essa DR, ó. Dá pézinho. Dá pézinho. Dá pézinho aqui, sabe? Rapidão. Não, não. Não, cara. Muito longe, cara. Não vou pro Bomb. Vai na faca e dá a volta. Padrão, plantora padrão. O cara ficou ali parado esperando dar cara. Sério mesmo? Não, Adept, não dá cara. Tá, tô alto. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara, não dá cara. Sabe? Quero sim. Boas Alps, manda uma Alps pra mim aí. Alguém viu como... Tá vindo. Rifa. Não tá funcionando. Não tô entendendo, cara. Dá pé lá de novo. 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 Relaxa, relaxa, relaxa. Dá pé de novo que eu vou chamar o Tenfão do Roto. Eu vou dropar o C4 embaixo. Dá pra mim. Mano, quem tá de Alps marca galpão aí, velho. Vamos tentar pescar. Vou marcar pêle, velho. Falt. Grenade. Peguei avançado. Puxou um B, peguei. Boa. Peguei, liga. Boa, boa, agora. Tem um bomb, tem um bomb da A, um bomb da A. Mas não liga. Peguei. Mas não liga, mas não liga Alps. Calma, calma. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Fiz a guy nele. Pegar ele aqui. Ah, isso é louco. Tira a cara. Tira a cara. Tira o B. Tira o B também lá. Vai fazer como? 2-1-2? Não, não. Faz, é... Mano, tem uma que é boa, é 2,5 e 3, um fica meio e o outro fica adulto ajudando o B, tá ligado? Tá, eu vou adulto, eu vou sumocar e vou adulto, hein? E aí fica 2A lá e eu fico na B. Eu fico branco ali, né? Mano, se for, eu vou olhar o rush da barba aqui. Vai lá o... Fire in the hole! Acho que tem garagem, tem garagem, tem garagem, tem garagem. Eu acho que é a, é a, eu acho. Fortinha entrou. Fortinha entrou, velho. Tem que tirar a cara aí, tem que tirar a cara. Tem um meio, tem um meio também. Tem um Fortinha, um Fortinha entrou. Fortinha. Fortinha. Costas, costas. Valeu, 10 de life deixou o cara, velho. Eu tô pegando de bobeira, velho. Tav, quer arranchar lá na B? Sim, certamente é isso, TAM. Lock and load. Vou, vou bando da UBA. Deploying decoy. Smoke. Decoys out. Throwing smoke. Produto? Tem, tem, tem. Tudo, produto, tem. Não, 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 não. Tem meio. Faz um meio, velho. Não mesmo. Corre, corre, corre. Tem um base. Rapidão de tentar fazer uma coisa. Topo, um topo. Tem. Tem um base CT lá, velho. Deploying flashbang. Pode ir em portinho, um. Ota que pariu, velho. Por que não tá funcionando o Edcon, cara? Não tá funcionando. Tem força de novo? Força, velho. É, 14 e 3, velho. Mano, se a gente ganhar esse pistolet, tem que ter uma chance ainda. Foca tudo aí, guys. Vamos jogar recuado. Let's go, let's go! Não, mas tinha que responder. Ele tinha que falar isso, cara. Se isso é deus caracteres. Banga, Bob. Ele tinha que dar um erro, né? Ele não tá dando nenhum erro. Cabecinha, velho. Entrou lá. Mano, nunca vi esses caras. Esse caras já tá muito, mano. Bomb has been planted. Cais, velho. Tchau. Tchau. Sabe o que? O cara lá comprou a Kai e comprou a Kukui. Vem o Depp, deixa eu ver comigo, vem. O cara vai tá mirado lá de volta. Vamos, a gente vai ficar forte. Vamos fazer uma bandeira aqui. Vamos fazer uma bandeira aqui. Flashbang, Flashbang, throw in Flashbang. Dominou meio já. Boa. Entrou um galpão aí cara. Entrou um galpão, só um A, só um A. O cara foi em porta azul atrás de... E Gabriel? Ainda não, ainda não, como assim já tem a nova faca? Tem nem dinheiro pra pagar o aluguel, você quer que eu tenha a nova faca? Flashbang. Base terror, base terror indo cabecinha. Base CT, base CT. Tá vindo bem aqui. Tem, GBC, não sabe pra onde vai. Ah, eu... Ah, eles até pegaram essa pata. Plantou B. Bombe, bombe. Pera que eu vou aparecer a cabecinha primeiro. Tô de coach. Vai, 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 vai. O cara joga demais, mano. Pelo amor de Deus. Defusing. três gentis. O bomb foi eng SAT, Contraterr Coconut Terrerist Z. Estão expulsados, tem falta de terroristasnya, B. Alguém você orbeira com um golpe de sabotagem além de uma desmanteldade de guerra? Não Vou smoke a primeira ali Bob Eu smoke em baixo Vem pezinho, vem pezinho Não foi ninguém B? Pula, pula, pula Já entrou B, já entrou B filho Já entrou B, ninguém foi B por que velho Vem todo mundo no meio Tem eu na base CT ai Tem eu na base CT com 15 Vinha Nightbot Vinha Vinha What's up my friend Welcome back Nightbot que foi o cara mais fiel Bombe um galpão É isso meu lindo E Leão Pirando Supremo Caiu Bob Não, ainda não apareceu aqui né A pressionou bem me deu uma bala Fazia Leão Eu tava fazendo stream lá na Zubo né Quer dizer Tava fazendo trampos na Zubo Na verdade a gente tava mais narrando comentando Do que fazendo qualquer outra coisa Tchau gente, fui, abraço, beijos E Bob, você vai passar ai não? Não sei, pera ai, tá bom Vou tomar um banho e falar com a minha mina Não, passa ai Não, passa ai Se não Se não é Breche A nova caixa e a faca Eu não vi pra falar verdade Não vi direito não O preço dessa nova caixa ai Que é o bem rápido A Chroma 2 em um dia Continuava a 60 reais Já tá 20 essas ai Queria ver o conteúdo Golden Coil Kill Confirmed Uma K Uma coach Uma USP Interessante Ah, daqui a pouco eu volto ai gente Tav Oi Inspect Inspecta essa coach ai no jogo mano É, eu precisava né, mas Nossa, essa coach é animal né Cadê o botãozinho de search Faz tempo que você ta em live sabe? Faz umas 4 horas já Você também só faz live que eu ainda não tô hein É não, agora eu tô voltando na Lazy Agora eu tô voltando É certo, obrigado Dora essa coach The Shadow Case É da hora e cara né, sabe? É, aquele cliquei aqui 400, desconto É, o valor é bastante O preço dessas M4A1 vai abaixar rápido Vai ficar vindo Situações do Dark Peraí Dark Deixa eu ver A questão não é essa A questão é que tem muita gente que não quer comprar M4A1 Aí quando os fios tava 700 reais Tá 500 de novo Isso daí porque ela só drop Só tá dropando agora Quando eu palhar os drop Ela não vai mais dropar Deixa eu ver Coloquei Coloquei 5 tickets e 4 Riffas no CSGO Rage Ganhei 4 Riffas 13 do 7 Eu acho que você participou da outra Riffa Dark Eu tenho que confirmar Eu tenho que abrir o arquivinho Pra confirmar Mas eu acho que você participou da outra Riffa Deixa eu ver Deixa eu ver, eu já te digo Eita porra, tá falando que meu expansion drive está vazio? Ele não está vazio, cara Ele não está vazio, cara Ele não está vazio, cara Arquivos, arquivos... Onde está? Onde está? Cadê? Caramba! Rifa Maio... Tá bom, eu vou nessa daqui, valeu aí para o game. Vencedores Rifa Junho e Julio. Ae! Dark Rear, você ganhou um CS Ontology. Eu sabia que você tinha ganho, estava na minha cabeça, cara. Você ganhou um CS Ontology. Eu vou pegar uma USP Kill Confirmed. Icknot! Demorou, Manolo. É isso mesmo, Dark Rear, você ganhou um CS Ontology. Não, não foi para essa faca, foi para outra faca, tá ligado? Na verdade, foi para essa daqui. Não, foi para essa daqui, Exulator. O Rafa, que ganhou a faca, ele não apareceu. Você ganhou um CS Ontology. CS Ontology é isso daqui. CS 1.6, CZ, Dodge, Def Match Classic, Ricochet. Counter Strike 1, Anthology. É item de colecionador, né? Valeu, Black Lion, até mais, mano. Valeu, irmão, pela recepção. Olha, está virando um Facebook. Aixi. Cheio de caixa, preciso começar a me desfazer das coisas do meu inventário para... Inclusive, se você quiser doar, cara, participar, é só você digitar a exclamação trade, que vem caixas aqui. Uma forcinha, é que eu estou precisando de uma força, não. E não é para fazer aposta, é para pagar aluguel mesmo. Você sabe quando que a GA volta? Sim. Teve, mas donations já é mais avisível. É só ligar a stream na Twitch e sentir a diferença. E phrasing? Voltei, voltei para a Twitch, cara. Voltei, eu fui para a Zul, vou para o Fidelidade a GA, mas... Não adianta ter fidelidade e morar na rua, né? Morar embaixo da ponte, então eu tive que voltar para a Twitch. E aí... É isso. Queixa da atualização, eu não achei tão boa não, cara. Em alguns aspectos eu achei interessante, né? Mas... Alguns aspectos eu achei interessante, promissor, mas... Sei lá. Sei lá, cara. Deixa eu ver, sete horas da noite. Hoje eu não posso fazer live até muito tarde, inclusive eu acho que vou encerrar por aqui. Porque... Preciso dormir cedo porque amanhã... Preciso buscar a Beatriz. Oito horas da manhã no aeroporto, em Guarulhos. Então eu tenho que dormir cedinho hoje. E a stream? Hoje tem sorteios, mas... Olha lá. Pode mandar três, Dark. Pode mandar. Pode mandar. O CS1 Anthology. Então, mas a pegada é a seguinte. Agora eu quero voltar a fazer live todo dia. E fazer alguns programas, tipo... Separar alguns momentos da live para fazer conteúdo para YouTube também. Quero com calma organizar essa parada e... E tocar adiante canal no YouTube também. Que isso, guys. Tem que organizar muita coisa. Tem que organizar essa rifa, a nova rifa. Vou dar uma organizada nela. Eu vou... Vou... É as últimas coisas que eu tenho que fazer. Vou dar uma mudada no overlay. Fazer uma... Um layout novo. E quero colocar mais algumas informações na stream, tipo... Quero colocar na stream a galera que me ajuda. Que tem me ajudado desde o começo. Eu tenho guardado aqui, eu sei. Quero pegar... Todo mundo que me ajudou desde o começo. E colocar eles aqui na stream, né? Não sei exatamente aonde. Eu não gosto de poluir a tela, então... Não vou ficar mentindo a tela de informação, mas... Eu vou... Eu vou tentar colocar isso. E é isso, porra. Brigadão para a galera que deu uma força. Preciso consertar esses comandos do Nightbot também, cara. Por que ele não está mostrando a rifa para a galera? E é isso. Obrigadão para a galera que colou aí hoje. Para me receber na Twitch. Porra, a maior galera na Twitch. Isso já dá maior ânimo, cara. Dá muito ânimo, sério mesmo. Então brigadão. E é isso, galera. Estamos juntos e vamos que vamos. Eu ainda estou meio zonzo com todas as mudanças, tudo o que aconteceu. Mas é isso, cara. Esses últimos dias aí eu estava falando com alguns amigos e um deles, ele me lembrou. Tipo, ele falou uma palavrinha tão... Uma frase tão simples assim, mas que às vezes a gente esquece, cara. Que é... A gente fica tão preocupado em sobreviver. A gente fica tão preocupado... Ah, tipo... No meu caso, sendo bem honesto. Ah, não vou sair da GA porque... Não sei o que... Porque a GA que me garante o sustento. Ou a GA que me garante visibilidade, sei lá. Mas o camarada meu chegou e falou, mano. Foco na missão. E isso me deu um estalo muito grande. Palavrinha simples, mas... Foco na missão, cara. Preciso ter foco na missão. É isso que eu estou fazendo agora. Foco na missão. E é isso aí, guys. Vou encerrar agora que eu vou comer, vou fazer algumas coisas. Ainda preciso arrumar uma porrada de coisas no quarto. Não sei se dá pra vocês verem. Tá uma zona ainda. Preciso arrumar umas coisas. Tem que ver alguns bugs aí, porque não tá funcionando direito a Twitch. O Nightbot, aliás. E é isso. Então valeu, galerinha. Porra, valeu pela força. Tamo junto, porra. Tamo junto, Savão. Prazer. Valeu, Desão. Valeu pela força também, irmão. Volte sempre. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Valeu. Valeu aí, Safpa. Vão que vamo, porra. Tchau, tchau.